Vamos dar início então aqui ao painel 2, que tinha o título lá de Aspecto de Segurança, Regulatório, Legislação, Fiscalização e Licenciamento. Como melhorar? Esse painel vai ser coordenado pelo Fernando Antônio Freitas Lim, que é diretor do CETEM, e vai ter como panelista Vitor Hugo Bica, da Agência Nacional de Mineração, Andressa de Oliveira Lanchotti, do Ministério Público de Minas Gerais, também da NUCAM, e Marilene de Oliveira Ramos. E vou fazer uma apresentação rápida aqui do coordenador da sessão, que é o Fernando Lins. Ele é graduado em Engenharia Metalúrgica pela PUC-Rio, mestrado e doutorado pela COP-UFRJ, iniciou sua vida profissional na CPRM no Rio, atuando nas áreas de pesquisa e beneficiamento de minérios. Em 1977 a 1982, trabalhou na Unidade de Pelotização de Minério de Ferro da Samarco Mineração, em Ubu, Espírito Santo, responsável pela Divisão de Processo e Controle de Qualidade, e trabalha desde 1982 no Centro de Tecnologia Mineral CETEM, Instituto Integrante do MCTIC, onde é pesquisador titular, atuando em tratamento de minério. Coeditou cinco livros e publicou 90 trabalhos completos em periódicos e anais de congresso, nacionais e internacionais, capítulos de livros. A partir de janeiro de 2006, cedido ao MME, atuou como diretor de Transformação e Tecnologia Mineral, da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, SGM. Estendendo seu interesse a temas relacionados à economia mineral, aspectos energéticos do setor minero-metalúrgico e política industrial e de inovação do setor mineral. Foi relator em 2008 do grupo de trabalho da SGM e MME sobre fertilizantes. Em 2010, foi relator do grupo de trabalho interministerial, MME-MCTIC, sobre minerais estratégicos. Foi o coordenador da Secretaria Executiva que elaborou o Plano Nacional de Mineração 2030, lançado em fevereiro de 2011. Foi conferencista sobre o setor mineral no curso da Escola Superior de Guerra, MD, nas turmas de 2011 e 2012. Em abril de 2012, retornou ao CETEM como diretor, continua até o presente. Por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, a todos. Agradeço aqui o convite da Academia de Assistência e da Academia de Engenharia para coordenar essa sessão da tarde. São essas questões que o comitê da academia, o pessoal da manhã, havia outras questões. Para o pessoal da tarde, as questões deveriam ser abordadas, seriam essas aí, né? Aspectos regulatórios, legislação, como era, resolução pós-mariana, o que precisa melhorar, fiscalização, controle do Estado, como é feito, credibilidade, propostas. E o item da pergunta 3, licenciamento, como é feito, credibilidade, propostas. Essas perguntas que eu já conversei com os palestrantes da tarde, que tentativamente vão tentar responder, né? E, quiçá, com boas respostas. Nuitas serão totalmente perfeitas, claro. É um processo. Eu gostaria de, também, aproveitar, um pouco relacionado com a palestra de manhã, é um convite para, daqui a 15 dias, no setembro, à tarde, vai ter essa palestra do Charles Dura Mareska, que é vice-presidente da Associação Canadense de Mineração. Cri equivalente ao nosso Ibram, aqui do Brasil, e ele vai apresentar, então, como é que é feita essa questão de controle de barragem no Canadá. E, pelo que eu tive acesso já, é interessante. A própria entidade tem a sua forma de autocontrole entre os pares, entre as empresas. Um modelo que merece uma reflexão, até que ponto ele pode ser adotado no Brasil, pelo menos parcialmente, né? E o mesmo palestrante vai, dois dias depois, dia 17, em Belo Horizonte, fazer algo semelhante, a palestra semelhante com a parceria do Ibram lá. Então, dia 15, especialmente para quem está aqui no Rio, o pessoal de barragem, é um especialista de barragem, será um prazer receber lá no setembro. Então, vamos começar aqui a nossa primeira palestra, que vem o doutor Victor Bicca, Bicca de... da Universidade de Ensinos, de carreira da NPM, praticamente só fez a vida profissional, fez progredação na Unicamp, na Universidade de Santa Catarina, e já é diretor do TNPM há dois anos, né? Em 2006. E, a partir de final do ano, passado, passou ali no Senado e está como diretor-geral da Agencia Nacional de Mineração. Então, Victor, é um prazer ter a gente com você. É meia hora. Ok? Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu cumprimentar o professor Luiz, da Academia Brasileira de Ciências. Obrigado pela especialidade. Professor Francis, da Academia Nacional de Engenharia. Professor Atanabe, que coordena o encontro. Cumprimentar o brigadeiro Paulo Roberto, que é o presidente da Quimê. Cumprimentar o nosso secretário Alexandre Vidigal, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. Bom, eu... Eu sou o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração. Como destacou o colega Fernando Lins, até 5 de dezembro do ano passado, eu era o diretor-geral do DNPM. Estava no cargo de diretor-geral desde julho de 2016. E faço questão de destacar o julho de 2016 por um motivo que eu vou apresentar durante a palestra. Então, nós preparamos uma... Como é que eu rodo aqui? Vamos contextualizar, então, a Política Nacional de Segurança e Barragens, a Lei nº 12.334, de 2010. O histórico a respeito da implantação. As medidas adotadas após 2015. A evolução normativa, com a portaria 70.389, de 2017. A construção do sistema integrado em gestão de barragens. E as medidas adotadas após janeiro de 2019. Bom, os conceitos da Lei nº 12.334, de 2010. E aqui cabe um destaque, que a lei foi promulgada em setembro de 2010. E criou, então, a Política Nacional de Segurança e Barragens. E, coincidentemente, em 2010 foi o último concurso público que foi promovido no DNPM. É evidente que esse concurso público que foi realizado no primeiro semestre não contemplou o perfil dos profissionais que deveriam, ou que devem, atender ou cobrar o cumprimento fiel do que está prescrito na lei que foi promulgada em setembro de 2010. Esse é um detalhe importante e aí revela também o esforço da Casa ao longo desses anos todos para, a despeito da falta de profissionais preparados especificamente com o perfil, já tem que iria, engenharia civil, mesmo jogos, o esforço que a Casa fez para poder fazer, cumprir a determinação legal. Então, o órgão fiscalizador, o empreendedor, é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garantir. Isso está previsto no artigo 4º, no inciso 3º desta lei. E a fiscalização da segurança de barragens caberá sem prejuízo das ações do SISNAMA, o sistema dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Direito Ambiente, e também a entidade outorgante do direito minerário para fins de disposição final ou temporária dos rejeitos. Então, o poder outorgante tem uma responsabilidade de fiscalizar. Então, só reforçando esses dois conceitos, isso é importante, o artigo 5º da lei determina que a fiscalização da segurança de barragens caberá sem prejuízo das ações dos órgãos do SISNAMA, a entidade outorgante do direito minerário para fins de disposição final ou temporária dos rejeitos. No caso, o Ministério de Minas e Energia e o antigo DNPM e agora a Agência Nacional de Mineração. E nos órgãos ambientais, a entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins de disposição dos resíduos industriais. Um histórico a respeito da evolução desse diploma legal. Em 2009 e 2010, nós participamos da discussão do então projeto e lei que suscitou essa lei da Política Nacional Segurança e Barragens. Em 2011, participamos do GT interministerial que baixou a resolução do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, 143, 2012, que avançou na regulamentação da Lei 12.334. Em 2012, nós publicamos a primeira portaria regulamentando a lei da política. Criamos nessa portaria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração. E também ela dispõe sobre o plano de segurança, revisão periódica de segurança e inspeções regulares. Em 2013, promovemos um aperfeiçoamento da regulamentação por meio da portaria 526 que estabeleceu a frequência de atualização e revisão, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do plano de ação de emergência de barragem. Então, essas duas portarias foram regulamentadas no âmbito do então do NPM a forma para operar a lei 12.334. E aí eu mencionei o julho de 2016 porque neste mês de julho de 2016 nós suspendemos preventivamente todas as análises de projetos de mineração que continvessem nos seus planos de aproveitamento econômico a possibilidade da construção de barragens com altiamento amontante. Então, desde julho de 2016 o departamento e hoje a Agência Nacional de Mineração não aprova mais projetos que contenham altiamento amontante em seus planos de aproveitamento econômico. Julho de 2016. Em 2017 publicamos a portaria 70.389 em 2017 e revogou a 416 e a 526. E aí também entrou em operação o Sistema Integrado de Gestão de Segurança e Barragens. E agora mais recentemente em 2019 publicamos a Resolução nº 4 de 15 de fevereiro que proibiu em todo o território nacional novas construções de altiamento amontante e propôs com uma uma agenda para descomissionamento e descaracterização dessas barragens. Esse é o universo que nós tratamos 769 barragens incluídas na Política Nacional de Segurança e Barragens. E aí eu só lembro que para barragens de mineração ser incluída na Política Nacional de Segurança e Barragens ela precisa atender pelo menos um de quatro requisitos altura do maciço igual ou superior a 15 metros capacidade do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros cúbicos reservatório que contém a regiões perigosa ou então a categoria de dano potencial associado alto ou médio em termos econômicos ambientais e de risco à vida humana. Então atendendo um desses quatro requisitos a barragem passa a ser inserida na Política Nacional de Segurança e Barragens. Nesse conceito nós temos das 769 nós temos aproximadamente 425 dentro da Política Nacional de Segurança e Barragens. Aqui é outra classificação em direção ao risco e dando potencial associado e também quanto ao método construtivo. Esse é um mapa que está disponível no nosso endereço eletrônico onde nós temos a localização das barragens inseridas na Política Nacional de Segurança e Barragens. Vamos detalhar um pouquinho essa evolução normativa. Então, como frisei nós tínhamos em 2012 a portaria 416 em 2013 nós tínhamos a portaria 526 e nós evoluímos em 2017 para a portaria 70.389 e por que a gente destaca essa portaria? Porque essa portaria já foi construída dentro de uma perspectiva de agência reguladora. Nós submetemos no início de 2017 o conteúdo dessa portaria à consulta pública. Ela ficou em consulta pública durante 73 dias e houveram dezenas centenas de contribuições inclusive do Ministério Público. Então, foi uma portaria que foi elaborada a várias mãos e ela promoveu significativos avanços em relação às duas portarias anteriores. Depois dessas contribuições oriundas da consulta pública nós baixamos criamos um grupo de trabalho composto por 11 profissionais da área de Engenharia de Minas e da Engenharia Civil para promover o estudo a avaliação dessas sugestões. Algumas muitas foram acatadas outras não foram acatadas mas a gente já fez o exercício no sentido de que aquelas que não fossem acatadas nós teríamos justificado por que elas não foram acatadas. E esse foi o esforço que foi feito lá em 2017 já nessa perspectiva de novas práticas de fazer de forma o mais transparente possível. é evidente que a gente está falando isso com muita facilidade mas não tem nada absolutamente nada que apague as tragédias que nós fizemos em 2015 e em 2019. Então nós voltamos olhamos para o passado da perspectiva de enxergar aonde que é possível a gente aperfeiçoar e esta manhã aqui na academia já nos permitiu deslumbrar vários pontos que a gente precisa aperfeiçoar eu destaco a fala do colega João Fernando que citou a distância que existe entre a academia e as empresas e aí faço um resgate na fala do outro professor que mencionou um trabalho do Piret que é o FOP de 2010 e concluiu na sua tese de que o barramento de feijão era suscetível a licefação em 2010 e assim a gente foi uma tragédia foi muito bem abordado e esse distanciamento precisa ser encurtado e da forma mais rápida possível que avanços que a gente experimentou nesse documento de 17 de maio o extrato de inspeção regular passou a ser inserido quinzenalmente então teve um palestrante hoje pela manhã que perguntou mas que frequência é essa que idiosidade é essa é quinzenal a empresa é obrigada a fazer a leitura dos seus instrumentos da barragem e informar quinzenalmente no CIDBM a declaração de condição de estabilidade ao invés de anual passou a ser semestral e também passou a ser assinada pelo ART e pelo empreendedor então essa é uma mudança significativa maior feticidade na elaboração dos relatórios da declaração de estabilidade e aqui nesse aspecto da declaração de condição de estabilidade eu já queria aproveitar para reportar para os senhores e para as senhoras que ontem nós fechamos a obrigatoriedade da apresentação do mês de março passamos a ter semestral então passou a ser o mês de março e o mês de setembro ontem nós fechamos o mês de março nós temos 64 barragens no país que não apresentaram declaração de estabilidade já 65 doutor Andresa 44 são de Minas Gerais então o sistema esse sistema o CIDBM ele já deve estar gerando nesse momento os autos de notificação e interdição no completo então a inspeção especial diária quando houver necessidade antes era semanal agora ela passou a ser diária quando houver necessidade as barragens que estão sobre risco lá em Minas Gerais elas estão sobre o regime de inspeção diária ou seja preciso reportar diariamente a situação do emparramento e aí nós temos um problema que a gente identificou no gerenciamento da crise a Secretaria Regional do Trabalho também exercendo essas competências interditou alguns barramentos interditou na plenitude tal sorte que nem mesmo os leitores dos equipamentos que estão lá instalados podem acessar uma crise então vejam a complexidade que é administrar uma crise dessa natureza então nós estamos interagindo com a Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais na perspectiva de construir um entendimento que nos permita pelo menos o acompanhamento das leituras dos equipamentos que estão lá nas barragens o PABM passou a ser exigido para barragens com DPA alta e DPA média quando o item aí população ajuzante e impacto ambiental significativo a definição de zona de alto salvamento obrigatoriedade de ter sirenes na zona de alto salvamento treinamento interno sobre o PABM duas vezes ao ano obrigatoriedade de se elaborar relatório de causa e consequência obrigação de empreendedor a cumprir as determinações contidas dos relatórios obrigação de instalação de sistemas de monitoramento das estruturas e aqui eu quero fazer uma observação aquele lamentável filme que todos vocês devem ter assistido e não foi obtido por acaso porque tinha uma câmera lá instalada aquela câmera só estava lá porque ela foi envisida pelo órgão regulador então nós temos na história da mineração pela primeira vez uma tragédia desta magnitude filmada em tempo real como ela aconteceu isso está permitindo que os especialistas façam uma análise técnica com um elemento considerável para poder identificarmos as causas reais dessa ruptura então realmente foi um avanço e também destaque naquela imagem do rompimento o rompimento foi no dia 25 de janeiro sexta-feira 12 horas e 28 minutos no domingo à noite numa reportagem da Globo no Fantástico foi entrevistado um cidadão que estava exatamente no meio do barramento aquela foto que mostrou de uma semana anterior uma sonda lá fazendo furo na verdade existia eu acho que três ou quatro sondas talvez menores do que aquela que apareceu na foto e estavam perfurando para colocar fiesômetros automatizados isso foi um testemunho de um sobrevivente que estava exatamente no meio do barramento no alto do barramento e ele saturou a perna acertou o braço e estava lá numa rede balançando agradecendo por ter sido salvo os companheiros dele todos faleceram na tragédia mas ele testemunhou que ele estava lá colocando fiesômetros automatizados e aí a gente faz um pouco de nexo em que foi falado aqui a respeito de inteligência computacional é evidente que nós já tínhamos a percepção de que essa portaria deveria buscar retirar o máximo possível a interferência humana no processo que coleta das informações então o sistema ele foi concebido com essa lógica e ela parte do princípio da seriedade e da lealdade das personagens que estejam envolvidas no processo então se ele é bem alimentado ele funciona e nós temos testemunho disso 1º de fevereiro de 2018 exatamente um ano atrás durante nove vezes a luzinha do sistema acendeu em nove estruturas nós tivemos condições de intervir chamar a empresa e fazer as medidas mitigadoras necessárias e as anomalias foram combatidas e nós não tivemos nenhuma tragédia então é uma demonstração inequívoca de que o sistema funciona seriamente operado e alimentado é evidente que eu não estou fazendo juízo de valor de ninguém mas as notícias que estão na mídia lamentavelmente me sinalizam situações bastante preocupantes aprimoramento na classificação das barragens e a obrigação da elaboração do mapa de inundação então tudo isso foram inovações nesta portaria de 2017 agora recentemente em função da tragédia de 25 de janeiro agora sob a liderança da ANM agência nacional de mineração nós baixamos a resolução número 4 que proibiu a utilização do método de construção ou altamento de barragens de mineração denominada montante em todo o território nacional então a discussão ela é bem vinda nós temos que discutir a questão da engenharia mas este tipo de construção ele está proibido em todo o território nacional até que nós tenhamos o convencimento técnico de que efetivamente ele é um método de seguro fica proibido o empreendedor manter ou construir na zona de alto salvamento instalação que inclua a presença humana e tem prazo também para adequação até 15 de agosto de 2019 fica proibido o empreendedor manter ou construir na zona de alto salvamento barramento para armazenamento de influência líquida imediatamente ajudante da barragem de mineração então é possível ver em várias fotos de barramentos de rejeto de mineração logo ajudante um barramento de água ou pequenos barramentos então isso a partir da resolução fica proibido também e aqueles que tem esses pequenos barramentos com a água tem que desativar o barramento por ocasiões óbvias que a água acaba contribuindo para a velocidade uma eventual ruptura é mantido o fator de segurança em ponto 5 para análises drenadas e fixado o valor não inferior a 1.3 para análises não drenadas esse fator de não drenado não existia na norma antes a obrigatoriedade de sistemas automatizados de acionamento de serienes para todas as barragens na política nacional de segurança e barragens amplia o conceito da portaria a obrigatoriedade e aí é um ponto que realmente está pegando bastante desrespeito a prazo em relação a projeto de engenharia projeto de execução desse funcionamento nós determinamos que é obrigado a descomissionar ou descaracterizar as barragens construídas a montanha no Brasil progressivamente e com prazo final até 15 de agosto de 2021 para as barragens já desativadas e até 15 de agosto de 2023 para as barragens da montanha em operação observando que estas deverão ter suas atividades paralisadas em 15 de agosto de 2021 então esse é um dos pontos porque esta esta resolução ela foi baixada com uma medida cautelar e o prazo para e foi colocado imediatamente em consulta pública então nós ficamos em consulta pública por 30 dias fechou agora dia 20 21 de março também recebemos inúmeras contribuições estão sendo avaliadas estão sendo estudadas e algumas vão ser incorporadas outras vão ser não acatadas a gente vai justificar por que e um dos pontos que mais foi demandado foi exatamente a questão relativa a prazo e a gente entende que esses prazos são prazos bastante exíguos para proceder o projeto implantar contratar e executar mas eles também guardou uma relação muito próxima com a lei do estado de Minas Gerais que definiu que em 3 anos tem que serrar todas as estruturas amontantes lá em Minas Gerais descaracterizadas ou descomissionadas então a gente alinhou a questão de prazo com a lei estadual as barragens dentro da política com dano potencial associado alto deverão implementar sistema de monitoramento com acompanhamento em tempo integral isso com prazo até 15 de fevereiro de 2020 também nexo direto com a fala do professor que tratou da questão da inteligência computacional então nós estamos no caminho certo bom então por último ficou em consulta pública durante 30 dias estamos analisando as sugestões agora rapidamente o sistema o que é esse sistema né então o sistema possibilita o cadastramento de barragem a qualquer tempo então o empreendedor pode a qualquer tempo cadastrar sua barragem possibilita atualizar o que já foi cadastrado e permite uma classificação em tempo real das barragens inseridas na política quanto a categoria de risco dando potencial associado a classe e a necessidade de ter ou não o plano de ação emergencial permite também receber o extrato de expressão regular quinzenalmente o empreendedor tem que reportar quinzenalmente ao estado do seu barramento permite a autuação e interdição emitidas diretamente no sistema então em referência a essas 65 estruturas que não apresentaram a declaração o sistema está rodando e está enchendo os autos de notificação e interdição automaticamente extrato de expressão regular recebida quinzenalmente autuações e infrações alerta a gestores de situações críticas eu fiz referência no mês de fevereiro de 2018 enquanto alimenta o sistema ele acende luz para nós e aí a gente sabe que precisa de intervenção ou não nós temos uma limitação de fiscais bastante crítica são os oito fiscais preparados alguns com mestrado um ou dois com doutorado e os demais são fiscais que são treinados num curso de 40 horas então esse pessoal que faz o curso de 40 horas pelo nosso manual de fiscalização a fiscalização tem que ser feita em duplas então normalmente o pessoal que tem um curso de 40 horas acompanha um fiscal mais qualificado no processo de fiscalização então há um alerta aos gestores acende luzes e a gente consegue intervir quando da alimentação prisional de extrato possibilita ainda emitir relatórios gerenciais que permite o ranqueamento de estruturas críticas para o planejamento de fiscalização é evidente que nós temos uma condição limitada de fiscais nós temos que agregar um pouco de inteligência para poder definir o que é prioritário então esse ranqueamento que o sistema permite a gente fazer a gente estabelece a sequência prioritária no ato de fiscalização é evidente que esse ranking ele está sempre sendo sofrendo interferências seja por recomendação do Ministério Público Estadual seja por recomendação do Ministério Público Federal seja por recomendação do CGU enfim todos os órgãos que interagem conosco no processo de acompanhamento e de operação das leis então esses são os módulos que nós temos nós temos um módulo que é disponível público externo e aqui pode o interessado pode se habilitar pedir para se logar recebe login e senha e ele passa a acessar determinados livros de informação dentro do sistema estamos discutindo dentro da casa a possibilidade de flexibilizar totalmente o acesso de todo o sistema há colegas que defendem esse movimento outros que ponderam que uma informação técnica não trabalhada do leigo em vez de ajudar pode atrapalhar então nós estamos num processo de discussão interna para ver os níveis de acesso mas temos algumas janelas que já estão disponíveis para o público externo então temos informações gerais de cada uma das barragens temos a classificação os profissionais envolvidos destacando que quem assina é o ART da empresa junto com a assinatura do empreendedor e ações cotidianas a serem reportadas do empreendimento então as gestorias vigenais são reportadas alimentos do sistema e que usam as informações e permitem que a gente possa fazer intervenção de acordo com o critério de prioridade e detalhes aqui também evidentemente as coordenadas geográficas o posicionamento espacial enfim todas as informações necessárias permite o ranqueamento das estruturas o DPA a falta de declaração de estabilidade é que já encaminha o barramento direto para a condição de prioridade então nós temos o caso aqui dessas duas primeiras barragens não está muito nítido mas é lá em Rio Assino em Minas Gerais é o caso daquelas minas da Mundo Mineração que hoje é um abandono nós acionamos até a Interpol para buscar responsabilizar o antigo detentor de direitos mas é uma mina é uma barragem relativamente pequena mas é uma barragem de rejeito oriunda de uma lava de ouro subterrânea então a suspeita do cianeto no barramento e tem uma drenagem importante logo ajudante que abastece Belo Horizonte então a gente está preocupado com o barramento e o governo do estado também muito obrigado cumprir o tempo cumprir o tempo exatamente doutora em direito na Universidade de Castilha em direito fundamentais de liberdade pública e faço pós-autoramento na Universidade de Coimbra em Direitos Humanos em democracia de direitos humanos tem dois mestrados mestrado em engenharia ambiental pela Universidade do Preto e tem um mestrado em direito nacional pela Universidade de Limoges é promotor de justiça no meio ambiente Minas Gerais coordena o Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente e Ministério Público do Estado e coordena a paralisação lá de Centro do Dependental de Santabilidade e Prática organizada pela CEAF e Ministério Público em Gerais em parceria com a Escola de Querida Dão Elia por favor me dê essa honra e me dê essa palestra senhoras e senhores boa tarde primeiramente eu gostaria de agradecer a Academia Brasileira de Ciências pelo convite de participar desse evento que faço na pessoa do seu presidente o doutor Luiz Davidovich também o doutor Fernando Lins pelo contato o doutor Watanabe pela coordenação dos trabalhos gostaria de dizer que apreciei muitas palestras da parte da manhã então parabenizo os palestrantes que me antecederam eu sou promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais e desde dezembro de 2016 eu coordeno a área ambiental do Ministério Público de Minas Gerais então quando passei a coordenar a área ambiental também eu fui designada para coordenar a força tarefa do caso Samarco isso um pós um ano após o desastre do rompimento da barragem de Fundão da Samarco que tem como controladoras a Vale e a BHP e agora esse centro de apoio ele congloba três coordenadorias estaduais tem uma temática de habitação urbanismo patrimônio cultural e também de defesa da fauna é a primeira coordenadoria estadual do Ministério Público de Defesa da Fauna do Brasil e também nove coordenadorias regionais e antes de iniciar a minha apresentação eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal no caso envolvendo o rompimento das barragens da Vale em Brumadinho ocorrido no dia 25 de janeiro no dia 25 de janeiro por volta de 1h45 da tarde eu estava me dirigindo ao trabalho pós o almoço quando recebi a primeira mensagem de WhatsApp noticiando o rompimento das barragens logo em seguida eu li não tinha ideia da dimensão do ocorrido meu colega Francisco Generoso que trabalha comigo é o coordenador regional das promotorias por bacias dos rios para a Opeba e Velhas me ligou e disse Andressa você já viu o que aconteceu? eu falei estou vendo agora estou indo para lá com o Nucrim o Nucrim é o núcleo de combate aos crimes ambientais que fica dentro do Caoma que é o centro de apoio daí ele falou estou saindo eu falei não me espera 10 minutos eu estou aí nós vamos juntos já encontrei com ele na rua e nós fomos para Brumadinho eu cheguei em Brumadinho por volta de 15 horas do dia 25 já tive dificuldade para acessar o local em razão de acesso problema de acesso pela lama Casa Branca já estava com problema de acesso nós nos dirigimos à Associação Comunitária do Feijão lá foi montado o primeiro posto de comando então nesse momento estava ainda aquela atividade intensa de buscas as pessoas sendo resgatadas essa autoridade chegando as primeiras medidas tomadas sendo tomadas nós já contactamos nossa colega doutora Gisele Ribeiro coordenadora do Centro de Apoio de Patrimônio Cultural e falamos Gisele vai minutando uma ação civil pública para bloqueio de bens por quê? porque a nossa experiência no caso Samarco já demonstrava a necessidade de fazer as primeiras ações cautelares para permitir a reparação dos danos ambientais e também das pessoas atingidas então isso foi sendo feito à tarde nós fomos municiando a doutora Gisele com informações por volta de 17h30 eu no posto de comando chegou a ação nós eu e Francisco fomos ao fórum imprimimos a ação entregamos para a juíza 18h ela estava saindo ela levou para casa 10h30 da noite do dia 25 nós tínhamos já 5 bilhões de reais bloqueados para as ações emergenciais ambientais os colegas das áreas de direitos humanos também tiveram a mesma iniciativa e no sábado ingressaram com uma ação similar lá em Brumadinho conseguiram outros 5 bilhões para as ações emergenciais socioeconômicas então nesse mesmo dia 25 depois nós voltamos para a procuradoria onde o procurador geral doutor Antônio Sérgio Toné convocou uma reunião de emergência com várias instituições uma reunião interinstitucional então participaram Ministério Público de Minas Gerais Ministério Público Federal Ministério Público do Trabalho Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais Polícia Civil Polícia Federal nós ficamos nessa reunião interinstitucional até meia noite 30 onde as instituições já falaram o que elas estavam fazendo e qual era o seu planejamento de curto prazo a partir daí nós fomos para uma outra sala ficamos até 3h30 da manhã Ministério Público Federal e Ministério Público de Minas Gerais tratando das primeiras ações criminais então a gente já tinha no primeiro dia divididos os 3 eixos principais de atuação socioambiental socioeconômico e criminal a partir daí Ministério Público de Minas Gerais Ministério Público Federal Polícia Federal e Polícia Civil ficaram reunidos sábado e domingo o dia inteiro no prédio do Ministério Público de Minas Gerais tratando das primeiras ações criminais por isso que nós tivemos as prisões temporárias na terça-feira porque os pedidos de prisão foram postulados na segunda-feira então todas essas questões essa atuação interinstitucional integrada que vem possibilitando uma resposta na minha visão rápida e eficaz para poder fazer frente a todos esses danos causados pelo rompimento dessas barragens então agora eu vou falar um pouquinho desses danos e da nossa atuação e depois eu vou tratar um pouco da política estadual de segurança de barragens de Minas Gerais trazida pela lei 23.291 que foi sancionada no dia 25 de fevereiro desse ano exatamente um mês após o rompimento das barragens da Vale em Brumadinho então esse vídeo todos já tiveram oportunidade de ver romperam-se as três barragens a barragem 1 ela levou também a barragem 4 e a 4A integrantes do complexo Paralpeba da Vale uma barragem que foi projetada em 1975 construída em 1986 ela já estava desativada mas havia sido deferida uma licença pelo Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais para descaracterização e coprocessamento descomissionamento e coprocessamento dos rejeitos isso em 10 de dezembro do ano passado então tinha uma decisão favorável para essa atividade a empresa Vale ela disse que não estava fazendo essa atividade de coprocessamento ainda não havia iniciado e o posicionamento da Secretaria Estadual de Meio Ambiente é no sentido de que não era possível ter iniciado porque ainda não havia sido dada o documento necessário para isso com o rompimento liberou-se cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeito só que esse rompimento ele também ele levou vários materiais substâncias contaminantes da área industrial junto com ele então hoje quando a gente fala em massa de rejeitos de substâncias contaminantes são os rejeitos inertes mas todo esse material contaminante da área industrial da empresa que foi sendo carregado então nós temos hoje uma contaminação importante com concentração crítica de metais pesados chumbo arsênio vários metais isso já está no nosso primeiro relatório de auditoria uma massa com concentrações altas a cerca de 50 km de perigo até hoje os dados oficiais informam 216 mortos e 88 desaparecidos até 28 de março os impactos são de grande magnitude né impactos sobre hábitos e que o fauna qualidade da água impactos no abastecimento público né tem municípios que dependiam integralmente do rio Paraupeba para o abastecimento público e hoje foram fortemente impactados estão recebendo água de outras fontes né isso também gera muita preocupação inclusive em relação a contaminação de água subterrânea então tem hoje está sendo montada uma rede de monitoramento também para a água subterrânea assoreamento dos custos d'água impactos nas lagoas impacto na vegetação ripar impacto nos tributários e lagoas marginais entre outros impactos impactos sobre unidades de conservação áreas protegidas o parque do rolamoço é um exemplo de unidade de conservação altamente impactada impactos sobre o patrimônio cultural hoje a onda de rejeitos ela se encontra as informações que nós temos é que ela se encontra no município de Pompel na usina hidrelétrica de Retiro Baixo então até hoje os municípios atingidos são esses não há evidências técnicas no sentido de que os rejeitos já atingirão o rio São Francisco muito pelo contrário porque a capacidade de reservação da usina hidrelétrica de Três Marias é muito superior ao volume de rejeitos que foi liberado então tudo indica que não atingirá o São Francisco danos à vegetação natural também aqui são exemplos de áreas protegidas que foram impactadas as áreas diretamente atingidas nós já apresentamos como eu disse nós conseguimos o bloqueio de 5 bilhões no dia 25 numa tutela cautelar em caráter antecedente nós já apresentamos o pedido principal dessa ação no dia 13 de março então nesse pedido nessa ação que tem mais de 115 páginas milhares de documentos relatórios que foram anexados nós pedimos a reparação integral dos danos inclusive dos danos sociais dos danos morais coletivos então está tudo já postulado na ação e agora o que nós buscamos é a contenção dos danos que ainda estão acontecendo porque a massa de rejeito ainda está produzindo danos não está totalmente contida não obstante as ações que estão sendo implementadas nesse sentido nós também buscamos a estabilidade das estruturas remanescentes do complexo para o PEBA porque quando o B1 rompeu impactou a barragem B6 então lá no dia 25 havia um risco muito alto de rompimento da B6 o que ia aumentar de maneira muito significativa os danos e também colocar em risco a segurança das pessoas por isso foi evacuado eu estava lá quando aconteceu evacuação da área central de Brumadinho e no dia 27 foi definido o alerta de emergência nível 2 teve toca de sirenes as sirenes foram tocadas amanhã no dia 27 então tudo isso também é objeto da ação um acompanhamento por auditoria independente que já está acontecendo da estabilidade da situação de segurança das outras estruturas do complexo nós temos também Menezes 2 Menezes 1 a B6 então essas estruturas estão sendo monitoradas por auditoria externa que presta serviço para o Ministério Público e também para os órgãos públicos competentes inclusive a Advocacia Geral da União ela participa das reuniões de apresentação representando e leva essas informações para a ANM eu esqueci de cumprimentar o doutor Vitor Hugo aqui presidente da ANM também a doutora Marilene Ramos que vai ser a próxima palestra e muito cumprimento o dano da qualidade da água isso tudo relatórios semanais são apresentados pelo IGAM o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e nossa auditoria independente também faz o controle faz monitoramento desses dados de qualidade da água solo, ar, meio ambiente urbanizado destruição de edificações privadas equipamentos públicos e comunitários tais como ruas estradas praças prédios tudo isso foi impactado com o rompimento patrimônio cultural no patrimônio cultural ao menos 25 coordenadas de bens culturais materiais se inserem nos domínios da área afetada pela massa de rejeitos outros 17 estão na faixa desacente de 100 metros imaterial celebrações manifestações culturais saberes modos de fazer sofrerão impactos negativos também decorrente das perdas irreparáveis a que essa comunidade foi submetida grande prejuízo às atividades turísticas Brumadinho tem uma vocação turística muito grande em Otim que é um dos museus mais importantes do Brasil com uma referência até em nível mundial foi altamente impactado porque hoje o que se associa a ideia ao nome Brumadinho desastre dor sofrimento então isso afasta as pessoas do local atuação do MPMG essa foto é dessa reunião na noite do dia 25 com os órgãos públicos que eu relatei a nossa primeira reunião interinstitucional então essa força tarefa ela é composta por esses órgãos é uma força tarefa nós temos a nossa interna mas ela é integrada com esses outros órgãos do Estado o eixo socioambiental como eu disse nós ajuizamos já a ação principal socioambiental nós fizemos um termo de compromisso de ajustamento de conduta com a Vale para garantir auditoria técnica independente a EICOM presta esse serviço como começou isso a EICOM é uma empresa que já presta serviço de auditoria técnica independente para o Ministério Público no caso Samarco fruto de um acordo judicial no dia 26 de janeiro eu acionei a EICOM para ir para campo diante da necessidade ali premente de verificar a situação de estabilidade das estruturas porque havia risco de rompimento da B6 as informações eram muito divergentes nós não tínhamos segurança se tudo todo o necessário estava sendo de fato feito pela Vale para impedir o rompimento da B6 então eu acionei a EICOM em razão dessa medida judicial que já tinha ali de 5 bilhões bloqueados então entrei em contato como é uma empresa que já passou pelo compliance da Vale porque presta serviço no caso Samarco então eles aceitaram e posteriormente nós fizemos um termo de acordo com a Vale para puxear essa auditoria até ter atestado a situação de estabilidade dessas estruturas pelo período consecutivo de um ano de acordo com as normas brasileiras normas internacionais e melhores práticas internacionais então a EICOM acompanha todas as obras de contenção de rejeito segurança das estruturas e recuperação ambiental e apresenta relatórios mensais nós tivemos nossa primeira apresentação mensal no dia 13 de março dessa reunião participaram vários órgãos públicos nós também pedimos diversas recomendações nos primeiros dias após o desastre então recomendações referentes ao patrimônio cultural referente à fauna porque na verdade o resgate ele nos primeiros dias ele foi somente restrito aos seres humanos aos animais não havia condições ali de fazer resgate de animais diante da situação mesmo instalada a prioridade era para o resgate às vidas humanas mas a partir daí nós pedimos recomendações para poder possibilitar o resgate de animais a partir do momento que isso se mostrou possível com o aval do corpo de bombeiros militar e da defesa civil que estava na sala de comando participando dessas discussões é importante dizer que desde o desastre duas semanas posteriores e até hoje sempre tem um promotor de justiça lá em Brumadinho duas semanas posteriores participando de todas as reuniões de comando então nós fizemos uma escala de revezamento e possibilitou ali uma tomada de decisão célebre para essas questões várias recomendações foram expedidas auditoria externa que eu já mencionei a ação civil pública ambiental no eixo socioeconômico que é de reparação aos atingidos também nós avançamos bastante porque foi proposta uma ação também no dia 25 pelo estado de Minas Gerais em face à Vale a AGE propôs essa ação que tramita na sexta vara de Fazenda Pública Estadual de Minas Gerais nessa ação já foram feitas quatro audiências de conciliação então todos os órgãos ali a AGE propôs a ação só que o Ministério Público de Minas Gerais e a Defensoria Pública de Minas Gerais assumiram o polo ativo da ação também a AGU a Advocacia Geral da União atua como Amicus Curi o Ministério Público Federal atua como Amicus Curi então nas audiências vão todos os órgãos juntos e nós atuamos de maneira coordenada nós conseguimos um acordo pelo qual foi determinado o pagamento de um salário mínimo a todos os residentes em Brumadinho meio salário mínimo para adolescentes e um quarto para crianças para todos só basta ser residente em Brumadinho de acordo com os critérios especificados nessa decisão e também esses mesmos valores para as populações residentes até um quilômetro da Calha do Rio Paraopeba até a cidade de Pontel que era onde a massa de rejeitos estava no dia dessa audiência porque isso é um pagamento emergencial na verdade nós também acordamos a contratação e o custeio pela Vale pela contratação pelos atingidos de assessoria técnica independente para poder auxiliá-los na quantificação dos danos porque muitos atingidos nem sabem que foram atingidos e alguns ainda nem foram e vão ser impactados nas suas atividades rotineiras nas suas atividades econômicas então nesses casos nós temos a necessidade de ter assistência técnica para essas pessoas e isso já foi conseguido em audiência essas audiências são feitas quinzenalmente essa semana eu tenho uma audiência dessas são audiências que duram quatro, cinco horas onde nós vamos resolvendo muita coisa ali o eixo criminal como eu disse teve uma primeira fase na terça-feira pós-desastre nessa primeira fase foram efetuadas prisões depois teve uma segunda fase hoje foram cerca de foram 13 prisões temporárias 11 funcionários da Vale 2 da Turvistud 22 mandados de busca e apreensão isso eu acho que nem está atualizado esses dados ainda já estão desatualizados dispositivos eletrônicos submetidos a análise técnica então a questão criminal ela está essas prisões é necessário dizer que elas têm caráter cautelar são prisões temporárias elas servem para cautelar a prova e para buscar outras evidências de prova as pessoas perguntam mas por que apenas determinada determinado escalão da companhia foi preso sempre nós escutamos essas críticas porque a alta cúpula não foi presa o caráter das prisões até agora foi de colheita de prova preservação da prova então não se trata de prisão preventiva então tem que fazer essa diferenciação foram prisões necessárias naquele momento então agora já passando o tema rapidamente que eu acho que eu tenho ainda 10 minutos vou falar um pouco da da lei estadual 23 291 de 2019 que é a política estadual de segurança de barragens de Minas Gerais essa lei ela foi capitaneada o projeto de lei foi capitaneado pelo Ministério Público de Minas Gerais depois do desastre do rompimento da barragem de Fundão então ela contou com mais de 60 mil assinaturas é o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais foi apresentado à Assembleia Legislativa de Minas Gerais em junho de 2016 e eu como eu disse eu assumi o centro de apoio em dezembro de 2016 esse projeto estava paralisado na Assembleia a partir daí nós fizemos diversas reuniões com os deputados com o presidente da Comissão de Meio Ambiente o projeto voltou a tramitar é um projeto que ele ele é participativo ele contou com a participação da sociedade civil de órgãos públicos como o IBAMA do Ministério Público da área técnica do Ministério Público chegamos a um primeiro texto de consenso entre esses órgãos e esse texto ele foi rejeitado pela Assembleia no ano passado daí posteriormente ao rompimento das barragens da Vale em Brumadinho esse projeto voltou foi reapresentado com outro número ele voltou a tramitar nós fizemos outras reuniões audiências públicas nesse período de 25 de janeiro até o dia 23 de fevereiro quando ele foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa e foi sancionado integralmente pelo governador de Minas Gerais Romeu Zema no dia 25 de fevereiro desse ano na minha visão foi um marco histórico para Minas Gerais a aprovação do projeto de lei mais e lama nunca mais porque ele traz inúmeras inovações importantes para a regulação da atividade de disposição de rejeito de mineração em nosso estado é um projeto que trata tanto do licenciamento quanto da fiscalização das barragens então vou falar brevemente quais são essas inovações então o licenciamento ele é obrigatoriamente ele deve ser trifásico hoje em Minas Gerais nós tivemos uma mudança legislativa que permite licenças concomitantes foi o caso dado a B1 em dezembro 10 de dezembro licença concomitante prévia de instalação e de operação para descomissionamento e coprocessamento de rejeito se a lei estivesse vigente isso não seria possível eu entendo na minha visão que o licenciamento trifásico ele é uma garantia para o meio ambiente porque você vai passar para a fase seguinte apenas após cumpridas as condicionantes as medidas mitigatórias da fase inicial então isso é muito importante ele prevê também alguns requisitos para cada fase por exemplo estudo de impacto ambiental estudos de cenário de ruptura mais de um conceitual na fase de licença prévia depois na fase de licença de operação você vai ter um novo estudo de cenário de ruptura então ele prevê também que você já apresente a cota final da barragem na fase de licença prévia e também as características dos materiais que lá serão dispostos então tudo isso o licenciamento atuando como controle da atividade que eu entendo que é um ganho muito importante ele prevê outras inovações como a calção ambiental foi um ponto de muito distenso durante esses três anos aí de tramitação desse projeto porque o setor minerário ele argumentava que não há seguro para isso no mercado isso que é verdade não é difícil você conseguir um fundo garantidor sobretudo depois do desastre fundão com essas cifras milionárias bilionárias só que a gente tem uma redação aí que permitiu a calção ambiental então tanto para fazer frente ao descomissionamento e descaracterização quanto também para custear as consequências de eventuais desastres com essas estruturas isso ainda é passível vai ser regulamentado é necessário a regulamentação só que é possível você estabelecer valores a partir do início da atividade para poder ter essa garantia lá no final se acontecer um desastre ou na fase de descomissionamento porque nós tivemos forte entre atras que os dois maiores desastres recentes do Brasil ocorreram com uma empresa que é a quarta maior mineradora do mundo agora foi citado aqui pelo doutor Vitor Hugo o caso da Mundo Mineração eu atuei nesse caso da Mundo Mineração eu era promotora em Nova Lima quando propus a ação em face do estado de Minas Gerais em 2014 quando essas liminares que até hoje não foram integralmente cumpridas foram desferidas a empresa é uma empresa australiana que deixou o país não deixou nenhum recurso para fazer frente a esses gastos e hoje é o estado que está sendo responsabilizado pela atuação para poder garantir a segurança da estrutura o IARIMA como eu já disse também é exigido nos casos de licenciamento de barragem em geral outro ponto importante a lei veda a construção ou alteamento de barragens pela tecnologia amontante isso já havia sido judicialmente postulado pelo Ministério Público logo após o desastre do Fundão só recentemente obtivemos a liminar só depois dos rompimentos mais de dois anos depois obtivemos a liminar após o rompimento das barragens da Vale em Brumadinho mas hoje há também além da resolução da ANM nós temos uma lei estadual que veda o alteamento e a construção de barragens amontante prevê a descaracterização e o descomissionamento prevê prazos para apresentação de projetos de descaracterização e descomissionamento de três meses para apresentar o projeto das estruturas amontantes e um prazo de três anos para a implementação das obras então isso vai ao encontro da regulamentação da ANM mas é importante dizer que numa situação como hoje enfrentada pelo Estado de Minas Gerais onde há diversas estruturas em risco alto de rompimento a descaracterização e o descomissionamento não é a prioridade não são a prioridade para essas estruturas a prioridade hoje é conhecer a real situação de estabilidade das estruturas verificar se elas precisam de medidas de reforço e reparação executar essas medidas e depois de total segurança pensar em poder descomissionar descaracterizar nós temos falado muito isso porque a atividade se ela for feita de maneira apressada ela vai colocar a população em risco maior do que ela já está por fim a fiscalização a fiscalização ela continua sendo da Agência Nacional de Mineração e também da Secretaria Estadual de Meio Ambiente nas competências dela então atuações cinédicas do órgão estadual e do órgão federal e a grande inovação da lei eu acho que já passei aqui é a questão da vedação da construção de barragens se identificadas comunidades pessoas na chamada zona de autossalvamento então isso é uma inovação legislativa havia a definição de zona de autossalvamento pela resolução 4 da ANN mas não como zona de exclusão é a primeira norma brasileira que estabelece a ASAS como zona de exclusão e por que que é isso importante porque a história já mostrou posso falar dos dois últimos casos mas tem outros tem o rompimento da barragem da mineradora Rio Verde em 2001 nós temos o rompimento da barragem da mineradora Herculano em 2014 entre outros que tiveram óbitos de pessoas nós há então hoje nós estamos lidando com uma tragédia humana sem precedentes que foi o rompimento das barragens da Vale com mais de 300 mortos possivelmente e a grande parte estava na zona de autossalvamento porque a zona de autossalvamento como o professor Sandro Sandroni falou aqui muitas vezes não há tempo para agir como você vai agir em menos de um minuto não adianta não há sirene que consiga salvar essas pessoas então o fato porque em outros países do mundo não é zona de exclusão tem que ver a regulamentação lá como é a fiscalização lá como é por exemplo na Europa eu sei que os guidelines europeus eles exigem que para você fazer uma barragem amontante não pode ser a área de risco sísmico você tem que fazer um monitoramento mental das características granulométricas do regente a norma brasileira exige estudo de risco sísmico pergunto para os senhores que são especialistas aqui a norma brasileira exige não eu acho que as melhores práticas exigem mas isso não é obrigatório no caso Samarco eu sei que nós tivemos que fazer os estudos depois a auditoria teve que fazer os estudos de risco sísmico porque eles não existiam então nós temos uma sismicidade importante no quadrilátero que não é levada em conta o que é em outros países do mundo então ao se estabelecer uma zona de exclusão nós temos que entender a popularidade do sistema brasileiro eu acho que aqui está mais do que justificada a vasta zona de exclusão basicamente é isso que eu gostaria de passar para os senhores da atuação do MP de Minas Gerais e também da visão do Ministério Público de Minas Gerais em relação à importância dessa política estadual de Minas Gerais nós entendemos que essa lei estadual ela pode ser uma referência também para uma regulamentação em nível federal que garanta a maior segurança para as pessoas e para o meio ambiente muito obrigada Obrigado doutor Andres bem na meia hora bem comprida ótima palestra e a nossa outra palestrante doutora Marlene Ramos Registro Civil pela UFJ doutora Jair de Pinal na efetivamente diretora de Instituto do PN10 antes de Instituto de Pama e antes de Inéia e é professora da Ciação de Lugares na Escola de Administração principalmente professora na Organização Ambiental que também pegou doutora Marlene a Ciação de Minas Gerais tudo bem e que nesse processo de liberdade Bom boa tarde prazer estar aqui na Academia Brasileira de Ciência que é a primeira vez que eu venho aqui no sentido da disponibilidade ainda que é parte de certificação da Ciação de Perifã quero cumprimentar o deputado falando naquele dia meus parceiros de mesa Victor de Grandresse excelentes palestras ótima oportunidade até de atualizar com muitos acontecimentos inteligentes muito e o que o que aconteceu está movido pela questão do que a gente de fato estava no drama quando aconteceu o desastre Mariana e com toda a mobilização que houve tivemos avanços mas não foram suficientes para evitar uma tragédia dessa dimensão que nós tivemos agora e enfim é muito pesar que eu hoje estou aqui para falar desse tema porque a gente esperava que Mar de Lama nunca mais já tivesse sido uma realidade antes de Brumadinho mas o tema que eles me pediram para falar que é a questão de licenciamento ambiental a primeira coisa que a gente essa é uma questão que surgia muito na época surgia muito na época da Mariana da barragem do Fundão é o licenciamento ambiental é estadual devia ser federal ou era o Ibama que viram e disse ah, não é essa discussão só tem uma questão que importa se é um licenciamento estadual ou se vai ser um licenciamento federal a questão é que o licenciamento ambiental ele não tem o condão ele não tem capacidade de tratar do aspecto da segurança diretamente as equipes técnicas que nós temos num órgão como o Ibama ou num órgão como é a CEAM lá em Minas Gerais ou em qualquer outro órgão estadual seja da CETESB nos melhores órgãos estaduais eles não têm a nós não vamos encontrar ali técnicos especialistas que vão tratar diretamente da questão da segurança então se uma barragem licenciada ela é mais segura ou menos segura é uma questão é como esse prédio aqui na hora que vem aqui o fiscal da prefeitura para dar o abixe ele vai verificar se existe um responsável técnico disse que esse prédio está construído com todas as características técnicas dos requisitos legais mas não é colocando mais técnicos dentro da área de licenciamento de órgãos que nós vamos conseguir trabalhar garantir que nós vamos ter barragens mais seguras mas obviamente uma legislação como essa que Minas Gerais aprovou e parabenizo eu acompanhei essa discussão que o Ministério Público em parte que o Ministério Público capitaneou em Minas Gerais para ter essa legislação e que trouxe essa proibição de barragens aumentantes e aí a própria ANM que também em que diante de toda essa execução levou a essa proibição ainda que existisse já recomendações técnicas de barragens aumentantes que poderiam ser barragens tão altas não ter uma série de de recomendações então isso fortalece obviamente que no processo de licenciamento ambiental o que é feito é a verificação se essas questões legais elas estão de fato sendo cumpridas mas volta a afirmar não é o técnico do licenciamento ambiental que vai atestar ou vai analisar se uma barragem está projetada de uma forma segura ou não segura e aí entra uma questão também que é muito afeta a questão da barragem de riveiro diferentemente das barragens das hidrelétricas uma barragem de acumulação de água barragens com outras finalidades que são construídas de uma vez só eventualmente ter uma barragem ou outra construída em duas fases é um caso raro e em condições assim nada se pode dizer que é totalmente controlado mas é muito controlado quando pega uma barragem que vai ter todo aquele acompanhamento é totalmente diferente de uma barragem de regentes que vai ser construída alteada em décadas muitas vezes e que vai ter ali condições construtivas totalmente certas então o licenciamento ambiental e a fiscalização ambiental também ali não vai dar conta de olhar para esses aspectos então o licenciamento ambiental e a fiscalização ambiental ele vai olhar para os impactos que o projeto de mineração como um todo a mina a barragem vai ter sobre aquela região os impactos sobre fauna sobre flora sobre gordura vegetal os impactos sobre recursos hídricos que aquela demanda de água que aquele empreendimento vai precisar que aquele corpo hídrico vai ter condição de atender como é que essa água está sendo devolvida se ela está sendo devolvida dentro de padrões de qualidade exigidos avaliar os impactos sobre a população a questão de reacertamento unidades de conservação que são atingidas comunidades indígenas comunidades tradicionais enfim isso é fauna então nós vamos olhar olhar para todos esses aspectos vamos olhar absolutamente detalhados super abrangentes agora que se atendem às questões ambientais e impactos socioeconômicos que muitas vezes também do licenciamento mas não é não é não é uma garantia que nós vamos ter uma uma barragem mais seguida agora o licenciamento ambiental obviamente ele é muito antenado com as melhores práticas com as melhores com as soluções tecnológicas com as melhores tecnológicas que tem custos né afetíveis então à medida que o licenciamento ambiental avança e que essas soluções avançam para por exemplo tratar o rejeito o licenciamento ambiental ele tem que incorporar essas melhores práticas então nós temos o caso de barragens hoje de minerações que já estão projetos minerais que já estão sendo licenciados com o sistema de mineração aceto né nós temos o caso tivemos recentemente o caso não recentemente mas uma grande mineração em Minas Gerais de um projeto no norte de Minas Gerais chamado Grand Nogol que era uma liberação em um empreendedor até da China onde o projeto como estava concebido ia se construir a maior barragem de rejeitos do Brasil e esse projeto ele foi teve um pensamento ambiental negado no caso era um pensamento lá pelo Ibama e um pensamento foi negado porque realmente os impactos ambientais daquela barragem daquela de Minas Gerais ele já era extremamente legado capacidade forte da área mas também esse projeto foi que hoje eu suponho que o empreendedor esteja buscando outra uma solução melhor para aquele local e com isso ainda não saiu do papel enfim então ele também como ele tem esse incorporar as melhores práticas as melhores soluções que ativerem disponíveis ele acaba induzindo essa evolução à medida que ele vai rejeitar soluções que há alto impacto espiritual e mais difícil e que se existe mas já disponível queria falar um pouquinho obviamente queria falar um pouquinho sobre a grande diferença que a gente vê entre Brumadinho e Mariano obviamente Mariano eu acompanhei de muito perto de nível de detalhe muito maior Brumadinho tem sido já mais mais longos mas eu vejo que enquanto em Mariano lá o Ibama teve um papel de protagonismo ao ordenar justamente com a gente com a gente com a gente com a gente as respostas e a fixação de termos que permitam as empresas para a recuperação da batia de direitos em desastres de dimensões que ultrapassou o estado de trás e todo o estado do sul de sete que atingiu inclusive a nossa distância e aí o impacto chegando até o de abroli o impacto de Brumadinho ele está tornando um impacto local com a depoição de historiáticos de grosso naquela marca de primeiro trecho que não sabemos se o rio de exercício vai sofrer o impacto como obviamente o rio deve ser do que é do Andressa e o impacto como é o caso de o rio do rio que é uma marca ainda que grande parte do rio que está deputado ali naqueles primeiros quilômetros até a barra de Tendonga houve uma grande massa de rio que todos isso e sair do mundo eu tive que havia que eles tinham a forma de passar a do e daí até que hoje nós temos ali a própria Ministério Público Estadual e a Secretaria de Os Ordem Anticipais e os institutos interais é que tem tendo esse precariedismo e essa não esse precariedismo mestre mas possa ir também na negociação que a empresa vale para a reparação reparação aí entra uma questão que muito eu tenho ouvido muito atrito a uma certa lentidão da reparação da reparação da reparação da reparação de foi montado toda uma governança da criação da criação renova que é uma sensação absolutamente inovadora para dar essa resposta ao gasto a criação renova ela tem toda uma governança tem conselhos de participação de afetados dos governos estaduais com os governos locais com o governo federal tudo isso trouxe para trouxe por um lado uma certeza que nós temos que aqueles recursos que podem atingir 20 bilhões de reais eu não sei se há um número mais atualizado com relação ao que vai ser investido lá na bacia do Rio Doce uma segurança que os recursos serão bem aplicados mas pela necessidade de muita discussão de formação de grupos de trabalho de trazer os melhores técnicos trazer a academia para desenvolver muitas vezes primeiro uma solução em escala piloto para essa solução sendo aprovada passar para uma escala regional uma escala de bacia e tudo isso isso realmente traz uma dificuldade adicional ao processo de investimento de fato os recursos que estão disponíveis se transformarem em ações de reparação se por um lado já não é simples quando você fala em reparação em quantificação do dano socioeconômico principalmente do dano econômico é difícil mas há números você renda que uma renda que cessou dá para calcular o tamanho da área afetada quanto é que aquela área valia a desvalorização que aquela área sofreu enfim tem uma série a quantificação do dano ambiental é algo muito muito difícil de ser feito e nunca nós vamos ter a certeza de que de fato o dano causado ele foi integralmente reparado no caso de Mariana nós tratamos de colocar nesse termo de compromisso e na em ações para reparação do dano muitas vezes problemas que já eram existentes na bacia muito antes do evento como por exemplo a questão do saneamento esgoto sem tratamento no rio o problema dos lixões que degrado ou o problema da própria cobertura vegetal que é uma bacia totalmente quase totalmente desmatada e com solos expostos ravinamento vossorocas exposto a vossorocas então nós colocamos ações de mitigação que atacaram problemas pré-existentes na bacia mas de que forma com o seguinte raciocínio como nós não temos como sanar ou como compensar diretamente o próprio dano que foi causado nós vamos buscar outras ações que podem melhorar a qualidade de água na bacia a quantidade de qualidade de água no Rio Doce e que de formas que não são propriamente atacando o dano direto eu suponho que em Brumadinho e olhando para o Rio para a Opebas e para todas as áreas afetadas no entorno de Brumadinho que esse também pode ser um caminho a seguir ali a passar desse primeiro momento que é o momento de cuidar enterrar os mortos e cuidar dos vivos no segundo momento que é da reparação dos danos ambientais acaba que o caminho é por aí porque não há como colocar de volta cada peixe cada espécie que foi retirada que foi devastada pela passagem daquela onda diminuída enfim a gente acho que de Mariana a gente tem muitas lições aprendidas temos que olhar para elas evitar construir tentar ao mesmo tempo que tenhamos ali em Brumadinho soluções tão ou mais potentes do que nós tivemos em Mariana mas ao mesmo tempo evitar buscar com o aprendizado criar às vezes sistemas tão burocráticos e complexos e de difícil em que a decisão se torna tão difícil para tentar fazer com que os resultados efetivos das ações de reparação elas possam ser mais rápidas este é o ideal mas sem perder este caráter de ter a qualidade técnica de ter uma avaliação absolutamente técnica do que eu melhor acessei de que os recursos serão bem entregados e de que o Rio vai de fato se beneficiar e que este processo garanta a transparência a participação tudo isso que é necessário num processo complexo como esse enfim então não vou me estender muito para que a gente possa ter oportunidade para o debate e mais uma vez ah eu só me esqueci também de falar foi a questão da calção que a doutora Andressa mencionou na lei de Minas Gerais que é uma questão muito antiga na área de mineração em pequenas e grandes onde de fato é uma medida absolutamente necessária porque de fato são muitos casos e nós temos aqui não precisamos ir longe basta que aqui na aqui no Guandu na reta de Piranema onde nós temos aquela superfície quase lunar de crateras e crateras e crateras para a estação de areia aeropédica de estação de areia para construção civil e que aqueles pequenos empreendedores que nós temos ali que fazem aquela exploração não tem a menor condição de fazer nenhum tipo de descomissionamento de encerramento daquelas cavas e que restitua minimamente as condições ambientais então quando a gente fala de uma vale uma grande mineradora é uma questão a questão de descomissionamento mas a mas quando você vai falar das pequenas minerações nós temos que encontrar possivelmente outro tipo de solução não sei se diretamente a calção mas algum tipo de fundo que possa receber recursos durante enquanto a atividade ainda está produtiva para que esse fundo possa ser acessado quando essa atividade cessar nós tentamos aqui no estado do Rio quando eu estava aqui fazer um fundo nesse sentido a questão não avançou muito mas me disseram que agora nós temos esse assunto está sendo rediscutido aqui e porque outro tema que agora com toda essa questão de três anos fazia descaracterização mais do que o descondicionamento porque o descondicionamento de uma barragem pode ser simplesmente cessar a deposição de material ali fazer manter monitoramento manter a drenagem e cobrir com alguma vegetação e deixar aquela barragem parada a descaracterização vai além disso porque é retirar aquele material dali então nós também aí é uma solução é uma solução hoje uma determinação legal porém nós vamos enfrentar aí grandes dificuldades por exemplo no caso do material que hoje está depositado lá em Candonga eu não sei se houve alguma mudança recente não consegui saber mas havia uma discussão do que é mais impactante se é manter o material aquele rejeito dentro do próprio contigo ali pela barragem ou todo o impacto causado por remobilizar aquele material todo transportá-lo para uma área nova que vai receber aquele rejeito então nessas soluções nós temos que pesar porque não há solução sem impacto sempre vai haver impacto e nesse caso da descaracterização das barragens a gente vai ter que enfrentar essa discussão e possivelmente buscar levar para pontos em cotas mais baixas onde você vai ter mais adensamento populacional você vai ter mais interferências é como fazer isso então essa eu acho que vai mobilizar muito e aí eu fico imaginando como que os empreendedores vão conseguir em um prazo tão curto apresentar um projeto para fazer essa descaracterização para um prazo de três meses para apresentar um projeto acho difícil que a gente consiga eu acho que é o tipo de prazo que a gente acaba tendo que pela pela força da realidade muitas vezes por viver com prazos maiores porque ele não será uma discussão simples na maior parte do estado pode ser em caso outro que existe cercava já aberta que possam receber esse material área já empastada mas não é a maior parte do estado então nós vamos ter que ter ainda que seja absolutamente levável e necessário nós vamos precisar ter avaliar bem esses projetos porque o ritmo de risco de acabar causando impactos ainda maiores dos que nós temos que nós temos jeito bom obrigado a todos fico aí à disposição para o debate obrigado doutora você pode sentar ali eu já já vou dar o meu eu chamo também a mesa o 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 Obrigado. Bom, gente, para entregar eu mesmo, vou ficar aqui em pé, e, bom, me dá para abenizar aí os três palestrantes, eu aprendi muito nas três palestras, e eu vou abrir ao público, 25 minutos de tempo, eu gostaria que fosse, como coronavírus, uma regra de uma pergunta breve, a minha questão é para a doutora Andressa, e, se não se importar, eu vou tocar em um assunto bastante polêmico, sobre as declarações de estabilidade, isso é alguma coisa que está causando muito desconforto no meio geotécnico. Eu acho que, na minha apresentação de manhã, eu mostrei os pontos intensocríticos, prazos irrealistas, nós vivemos um mau momento na nossa engenharia, acho que não há dúvida disso, e pessoas com poder de decisão, que, no meu modo de ver, não tem a qualificação para tomar. Mas, se eu chegar e me colocar nos sapatos de quem vai assinar uma declaração de estabilidade, eu, além de acadêmico, acima de tudo, sou engenheiro, tenho 70 anos de idade, 46 anos de profissão, tenho muita intimidade com a análise de estabilidade, de massas de terra, mas eu não me sinto confortável de fazer uma declaração de estabilidade. Por quê? Não é porque o receio de ir para a cadeia e tal, é porque nós estamos no limite do conhecimento. A rotura de barragem de rejeito, embora talvez esteja um pouco acima aqui no Brasil, mas ela é um fenômeno mundial. E ela ocorre porque nós, ainda no meio técnico, não detemos o conhecimento suficiente para diminuir esse tipo de intensidade, a intensidade desse aspecto. Então, eu, por exemplo, se for provocado para fazer uma declaração de estabilidade, eu provavelmente vou declinar. em novembro do ano passado, eu publiquei um pequeno artigo chamado Segurança de Barragens, queremos isso já na revista Ecológico, eu sou colunista dessa revista Ecológico, falando das deficiências do sistema de gestão ambiental. Então, deficiências de planejamento, de fiscalização e de regulação. Então, eu entendo que para comentar esse questionamento do senhor, nós precisamos discutir o próprio sistema de automonitoramento e autocontrole. Porque hoje nós temos um sistema de autocontrole que não se mostra efetivo. Nós tivemos dois grandes desastres envolvendo a mesma empresa mineradora em um pouco mais de três anos, com estruturas com certidão de estabilidade atestada pelo auditor. Então, na minha visão, atividades de risco, como é o caso da atividade de exposição de rejeito de mineração em barragem, necessitam também do poder de polícia do Estado, da fiscalização efetiva. É necessário autocontrole, automonitoramento, sim, mas isso não prescinde da fiscalização. doutor Vitor Hugo colocou aqui as dificuldades em termos humanos da ANM. Em Minas Gerais são mais de 200 barragens. A informação que foi publicizada era que três técnicos faziam essa fiscalização. Então, eu posso falar em relação à certidão de estabilidade do que já foi publicizado no caso Brumadinho. A recomendação do Ministério Público Estadual, Federal e das Polícias Federal e Civil de Minas Gerais para Afastamento da Diretoria, da Vale, do Presidente e alguns funcionários, explicita conflito de interesses envolvendo as empresas certificadoras, no caso a TuvSut e a empresa Vale, porque a legislação além de permitir o autocontrole, permite que a empresa certificadora seja contratada para fazer outros serviços com comitantes ou posteriores à certificação. É o caso da TuvSut que estava com contratos milionários com a Vale para Descaracterização e Descomissionamento está publicizado já nas peças que hoje não tem mais sigilo o inquérito PIC, o procedimento investigatório criminal. A ANM baixou uma resolução, uma norma, não aceitando certidões, declarações de estabilidade de TuvSut e Tractibel, que também trabalhou no caso das barragens de Brumadinho. Então, eu entendo que a DCE tem que ser um retrato daquele momento que é feita a inspeção. Não é uma recomendação futura. Pode ter, sim, a estabilidade, mas a empresa tem que fazer 10 milhões de obras. Então, isso é certidão de estabilidade? Onde fica a responsabilidade da empresa certificadora? Será que ela pode falar isso? Demora um, dois anos, às vezes, para fazer as obras? É isso que nós temos visto nas DCEs e nos documentos que as instruem. várias recomendações, mas, na minha visão, ela tem que ser um retrato daquela situação atual que o auditor verificou em loco. Então, na minha visão, é uma deficiência do sistema que tem que ser como um todo aprimorado. Desculpe me estender, mas o tema é complexo. Boa tarde, doutor Andressa. Me ouve bem? Uma indagação à vossa excelência. Nós sabemos que o mundo real e o mundo ideal estão distantes, nem sempre conseguem ser compatibilizados e, não raro, estão em conflito. Mas, no Brasil, parece que essa realidade é ainda mais presente. É muito interessante tratar as zonas de alto salvamento como zonas de exclusão, impedindo o adensamento populacional. Esse é o mundo ideal. Mas, no mundo real, muitas vezes, a barragem chega e o adensamento populacional vem depois. O Estado se omitiu. o Estado não teve eficácia, eficiência, não só para impedir esse adensamento, como para tomar medidas severas e, com resultados, a impedir que uma tragédia pré-anunciada ocorresse. Vamos enfrentar essa questão. Olha, um ponto que eu não falei da nova política estadual de segurança de barragens é a exigência de melhores tecnologias disponíveis. muito bem tratado o tema pela doutora Marilene aqui, para disposição de rejeitos. Então, hoje, há tecnologias mais seguras, mais modernas, que são praticadas em outros países, com desaguamento. No caso Samarco, por exemplo, na eventualidade retomada, o projeto já prevê empilhamento do rejeito arenoso, espessamento do rejeito lamoso. Nós temos isso também utilizado, essa tecnologia utilizada no Pará, outros projetos em Minas. Então, a nova lei de barragens, eu acho que ela é um passo para uma mudança mesmo no sistema de disposição de rejeitos. Em relação às barragens que chegam às pessoas depois, eu acho que, nesses casos que nós estamos enfrentando, não é a situação. São barragens que já são bastante antigas, um método amontante. Então, nós não teremos essa questão a ser enfrentada. E com a nova lei, nós vamos caminhar para outras tecnologias. Então, se tem populações ali ou uma possibilidade de adensamento, vamos pensar em outras soluções. Por que aquelas soluções de menor risco não são adotadas? Pela questão econômica, mas inviabiliza mesmo a mineração? Porque essas mesmas soluções às vezes são usadas pela mesma empresa em outros locais do mundo, com um custo operacional de 20% até 20% maior, que é o que eu li, é o que é praticado, por exemplo, com uma operação de uma planta com desaguamento, pode chegar a uns 20% a mais? Talvez não seja o caso de pagar mais para ter uma tecnologia mais segura. Eu acho que a lei vai fazer o sistema como um todo ser repensado. Essa é a minha visão. Agora, se ainda assim tiver população, o Estado tem que ser cobrado, se for invasão em uma área, por exemplo, o Estado tem que ser cobrado para agir e o empreendedor também se for omisso dentro da área dele. Obrigado. Muito bem. Vou fazer um comentário rápido e depois uma pergunta para o doutor Bica, da ANM. Comentário que o secretário Alexandre acabou de falar sobre essa responsabilidade do Estado me fez lembrar dos tempos que a Marilene era secretária do Ambiente aqui no Rio e que nós tivemos aqueles graves desastres na região serrana e nas discussões também. Qual é a participação do Estado na responsabilidade de deixar a ocupação desordenada, ilegal, caótica das encostas? Então, as duas coisas têm paralelo, nós não aprendemos nada. não, é essa aí e você chegou a mencionar que eram pesônomos automáticos. Aquele equipamento que apareceu na foto que andou circulando pelos jornalistas e nas redes é um equipamento grande demais. Eu pergunto, seria por acaso algum tipo de dreno horizontal profundo também ou não? Essa é a primeira. A segunda é sobre qual é a equipe disponível e recursos disponíveis em termos de automóveis, eventualmente helicópteros para a fiscalização que o ANM tem. Bom, a pergunta é extensa, a resposta seria extensa também. Na verdade, temos sérias limitações de pessoal, como mencionei antes, promovemos uma mudança no órgão gestor, deixou de ser no departamento, passou a ser uma agência reguladora, estamos em processo de implantação da agência, tem pouco mais de 120 dias da agência, é evidente que não é possível escolher data para tragédia, mas se pudéssemos essa seria o pior momento. Estamos em um processo total de engenharia, a equipe é reduzida, as condições de infraestrutura não são as melhores, mas elas dão conta dessa demanda. Não temos ainda contrato com helicóptero, estamos socorrendo com polícia militar, o estado de Minas Gerais foi muito solícito conosco, o próprio IBAM. O modelo está bem desenhado, eu só queria fazer um nexo com o seu comentário inicial em relação às encostas, e isso tem uma analogia direta com o que nós estamos vivendo no caso de barragens, o Serviço Geológico do Brasil, que é o braço geológico do Ministério de Minas e Energia, fez um trabalho de mapeamento de encostas aqui no Rio de Janeiro, e há municípios que estavam mapeados como área de risco, e, lamentavelmente, as providências não foram anotadas. Há uma responsabilidade taxa, obrigatória, de que o empreendedor tem que protocolizar o plano de ação emergencial no poder público municipal e na defesa civil municipal. O que foi feito com esses planos de ação emergencial para barragens? Então, toda essa cadeia de responsabilidade de ente federal, estadual e municipal, precisa que é pensado, porque, lamentavelmente, as coisas não estão acontecendo como deveriam. Não há treinamento, prévio, estamos tendo dificuldade agora para fazer treinamento, né? Há comentários, olha, deu tudo errado no treinamento, mas ninguém para para pensar que treinamento é exatamente para errar, não pode dar errado na hora que precisar fazer uma evacuação. Então, estamos avançando, lamentavelmente, não com a velocidade que gostaríamos, porque, como falei antes, não tem preço que pague uma vida, quem dirá mais de 320 vidas. Maurício? Não, 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 ali, Maurício, ali, aquele, aquele ali, acabou? Não, tem outra? Tem outra pergunta? É só lembrar sobre os equipamentos que estavam e foram na barragem e que foram envolvidos no... Desculpa, na verdade, é um dado importante, no SIG-BM, nós temos registrado que alguns meses antes da tragédia, houve um problema de turbidez na água que estava drenando e o pessoal fez uma intervenção com a expectativa de colocar um dreno horizontal profundo. isso foi reportado, está no SIG-BM. Então, eu não sei se aquela foto ela é efetivamente uma semana antes da tragédia ou talvez ela seja um pouquinho antes quando da intervenção que foi reportada no sistema. Eu não lembro exatamente os meses, mas foi junho do ano anterior. então, talvez a foto esteja um pouquinho mais para trás no tempo. Maurício Erlich, Cópio FRJ. Eu gostei muito das três apresentações, eu acho que ficaram bastante claros que houve avanço nesses últimos anos em diversos aspectos. A legislação de fato avançou e a gente tem condição de ter um futuro melhor, porque tem algumas coisas que devem ser propositivas, quer dizer, positivas, tem que fazer e outras que não pode fazer. Então, essas coisas têm que ficar arrumadas e muito simples, porque uma lei funciona, uma legislação funciona se ela não for muito complexa, que ela não dê margem para reinterpretações. Então, as coisas têm que ficar claras, tipo dez mandamentos, você tem lá as dez coisas que não podem fazer. Agora, uma coisa que eu acho que ainda precisa ser feita é que nessas declarações de estabilidade anuais tem que ser feita por grupos independentes. Mal comparando, você não pode ter numa partida de futebol um juiz contratado por um determinado time, está certo? Fica desequilibrado as coisas. Então, você deveria ter um grupo organizado, talvez pudesse ser pela Agência Nacional de Mineração ou pelo Ministério de Minas e Energia, um grupo independente que pudesse ser... Aí eu estou quase fazendo uma brincadeira. No caso de juiz, de futebol, se faz um sorteio e se define quem vai atuar naquela determinada ação. mais ou menos uma coisa por aí, algo que não ficasse claramente estabelecido, quem vai ser o juiz daquela partida ali. Então, todo ano teria um grupo organizado por órgãos independentes, profissionais de alta qualificação. E, por favor, não coloque preço mínimo nessas coisas, não coloque qualidade, porque é ridículo o preço de uma consultoria, de uma análise em relação aos montantes que estão sendo discutidos aqui agora. Então, se todo ano a gente tivesse uma avaliação, talvez a gente precisasse de menos fiscalização, porque alguém estaria se comprometendo de forma independente. Então, se alguém pudesse fazer algum comentário nessa direção, eu acho que seria benéfico. Eu só queria, se me permite, eu só queria pedir para o secretário Alexandre concorrer nessa resposta, porque ele, já há algum tempo, ele sugeriu que nós avalhássemos exatamente esse ponto, que aparentemente é um dos pontos frágeis do nosso sistema. Então, o doutor Alexandre tem uma ideia que, coincidentemente, em uma rápida conversa pela doutora Andressa é exatamente na mesma linha. Então, o doutor Alexandre, por gente, serei breve. Até em razão de uma reunião que nós tivemos aqui na Academia Brasileira de Ciência logo após o evento de Brumadinho, eu estive aqui com praticamente todos que estão aqui na primeira fila, pelo Ministério, tentando já encontrar, estudar, aprofundar o que aconteceu, o que poderíamos pensar com seriedade nesse assunto. E dessa reunião primeira, em reunião também que nossos técnicos em Brasília, profissionais altamente qualificados lá do Ministério, nós chegamos à conclusão que, de fato, o sistema autodeclaratório é um sistema que pode funcionar, que funciona muito bem em outros países, é um modelo copiado, mas para nós, aparentemente, aparentemente, se fazer qualquer uso prévio, não está funcionando bem. Não está funcionando. Então, nós precisávamos interromper esse sistema do autodeclaratório, do autodeclaratório em que a empresa contrata, o empreendedor contrata o auditor e passarmos a um modelo onde essa declaração seja levada à distabilidade por uma auditoria que foi previamente credenciada junto à ANM. A ANM abriria um edital internacional, isso foi exposto, inclusive, lá na Câmara dos Deputados, oportunizando a qualquer empresa do mundo que se candidatasse, se, é lógico, evidente que nunca pelo componente de menor preço. Ela, com esse credenciamento junto à ANM, seria a ANM que faria, então, a escolha desse auditor, mas por um processo randômico, por um processo aleatório. E o custo dessa auditoria seria pelo empreendedor, ou seja, você romperia aquele vínculo de dependência do contratante estar sendo fiscalizado pelo contratado. Então, essa é uma alternativa que apresentamos, levamos à ANM e aguardando as discussões, o debate, que está exatamente nesse momento da audiência pública. Me permite só concluir uma outra questão, é brevíssima também. Dizer que o poder público é ineficiente no Brasil, isso não é juiz de valor, isso é fato, não temos como negar. O serviço público, o poder público, é realmente ineficiente. Agora, pior do que ser ineficiente é quando o poder público pretende, atuar, pretende agir, quando o poder público toma a iniciativa e aí ele é visto pelo outro lado, pela sociedade, como um agente opressor. E nesse conceito de opressão, de tirania, você abre campo para todo tipo de especulação e de ação. Digo isso porque, até pela minha origem, como magistrado, cansei de ver situações onde era necessário você retirar populações em situações de risco, como até nas impostas e que o poder público não se atrevesse a fazê-lo, porque se o fizesse, teria imediatamente, após, 24 horas depois, uma liminar, uma decisão judicial, muitas vezes até pelo Ministério Público, impedido aquela retirada. Então, nós temos uma combinação explosivíssima, que é a do Estado ineficiente e ao mesmo tempo confundido com o Estado opressor. Ou mudamos essa cultura, ou isso que a gente tenta fazer aqui, que é a ciência, não vai a lugar nenhum. Me desculpem, mas essa é a realidade que temos. Acho que nós temos que avançar um pouco mais. As instituições, a meu ver, têm que pensar um pouco mais sério nos problemas diante da realidade, não apenas do mundo ideal, mas do mundo real que nós temos. É apenas uma colocação. O secretário disse, porque, diante da... Aí já falo como gestora pública, que fui durante alguns anos, e olhando para essa crise fiscal que nós vivemos, temos a expectativa de que esse quadro de fiscais vai sair de 3 para 300 ou para 3 mil, que serão talvez o necessário, é absolutamente inviável. E aí, olhando para essa questão, e ao mesmo tempo, de fato, que a autodeclaração também é um modelo falho. Mas a gente pode olhar para uma regulação setorial, que há uma autorregulação setorial, que você vê, por exemplo, no caso do ONS, do Operador Nacional de Sistema Elétrico, onde o próprio setor paga, ele vai sustentar uma entidade que vai tratar dos temas, de temas específicos para os quais ele está designado. Então, eu acho que nós temos que buscar aí uma solução diferente, porque a solução tradicional de fazermos mais concursos, trazermos mais técnicos, que muitas vezes vão, daqui a pouco, não querem esse trabalho de ter que ir para o meio do mato, fiscalizar barragem, querem ficar sentados no ar-condicionado, não vão buscar se relocar em um local mais fácil, é tudo isso. Então, temos que olhar de forma crítica e eu acredito que no governo que nós temos hoje é um discurso que a área econômica não vai comprar. Então, é buscar isso. Agora, obviamente, a gente tem que olhar as boas experiências internacionais, porque quando você transfere poder, você cria uma situação é muito difícil. Então, isso, a gente sempre tem que olhar, na medida que eu estou dando o poder a uma outra empresa de dizer se um projeto vai viver ou vai morrer, é um poder muito forte. Então, a gente precisa ter, saber como dosá-lo e como controlá-lo adequadamente. Então, não tem solução simples. Só isso. Obrigado. Só fazer um breve complemento também em relação a isso, dizer que eu penso que são as duas coisas. Essa proposta que está sendo estudada pela ANM converge também com o meu entendimento. Inclusive, no meu livro, Evaluação de Impacto Ambiental e Desarrollo Sustenível, eu trago essa experiência da Holanda para os Eias como um modelo que poderia ser adotado no Brasil, porque nós também temos problemas de independência em relação aos estudos de impacto ambiental. e o sistema holandês tem um sistema, um banco público de empresas certificadas que fazem esses Eias, daí uma comissão pública vai aleatoriamente escolher a prestadora de serviço que é custeado pelo empreendedor. Então, eu já concordava com isso em relação ao EIA, acho que é um modelo que pode ser usado também para as auditorias, mas isso não prescinde da necessidade de melhor estruturação dos órgãos públicos, porque ainda que nós tenhamos o autocontrole, é necessário, eu insisto, a fiscalização, o poder de polícia para as atividades poluidoras, para as atividades de risco. Três fiscais não conseguem nem fazer uma análise documental, não esperamos que os órgãos públicos vão fazer as análises de estabilidade, não é isso, pode ser um terceiro, mas precisa ter a capacidade de análise documental, número condizente de servidores, capacitados, materiais, veículos, aeronaves, isso a gente, nós estamos vivendo um momento ao contrário, pelas informações que tivemos no final de semana, parece que haverá um corte dos valores que serão destinados ao Ministério de Minas e Energia, isso é muito preocupante, essa flexibilização, esse movimento de flexibilizar as políticas ambientais, entendendo a preservação do meio ambiente como um oponente ao desenvolvimento, desenvolvimento só existe com respeito ao social e ao ambiental, senão não é desenvolvimento, então enquanto a sociedade, o setor produtivo, o setor público não tiverem plena consciência disso, é difícil avançar. Obrigado, vou dar a palavra agora para o João Fernando, que está aqui, então antes disso foi achado na carteirinha aqui, cartões de 200 dólares, então depois do João tem mais três pessoas que estão aqui. Eu vou dar um pouco, eu estou preocupado, aliás, eu adorei a apresentação de vocês e eu sinto que a gente veio para essa reunião, como o Luiz abriu a reunião dizendo que ele ficou empolgado porque finalmente vão usar a gente, a gente quer ser usado, a Academia Brasileira de Ciências quer ser acionada, perguntem para a gente o que a gente acha e está louco para falar, mas o menino que fez a tese dizendo que poderia ocorrer a liquefação em 2010, a tese dele foi para a prateleira e depois ocorreu a liquefação e morreram 350 pessoas, 350, às vezes 6, né, Então, eu penso, eu estou preocupado porque eu estou vendo o sistema indo para uma situação de colapso. A gente tem pessoas muito competentes, como a doutora Andressa, a Marilene, o Vitor Bica, e analisam o problema dentro de uma perspectiva do Ministério Público, de governo, as empresas dentro da perspectiva de governo e todo mundo pensa num caminho ou o caminho de você encontrar os responsáveis e puni-los para que se faça justiça ou o caminho de ter políticas públicas e formas de atuação que garantam o melhor desenvolvimento do sistema. O fato é que a gente precisava encontrar um jeito de ter uma visão conjunta que combinasse desenvolvimento, competitividade, bom desempenho das empresas, preservação do meio ambiente, preservação das pessoas, é um ótimo para tudo isso. e a gente tem forças, vetores desalinhados, cada um puxando para um lado. Mais do que isso, acabo de receber do Luiz uma carta de que na sexta-feira à noite o presidente assinou um decreto cortando 79% do Ministério das Minas e Energia. Além disso, 41% do Ministério e 41% do Ministério da Ciência e Tecnologia, que já estava com com um orçamento de 4 bi, hoje já foi 8 bi, estava na metade e agora recebeu um corte de 40%. O caminho que a gente sonha, como quem estuda e pesquisa alguma coisa, é de que a gente consiga implementar cada vez mais soluções que têm como base o conhecimento e as melhores práticas. E a gente vive num país onde, se a gente pensar que é um órgão público que vai auditar, ele é ineficiente corrompível. Se a gente pensar que são os controladores da lei ou o Ministério Público que vai resolver, ele vai prender pessoas que podem estar bem intencionadas ali. Então, ninguém mais quer se comprometer. Tem vários colegas que não querem mais trabalhar no governo porque eles têm medo de... se eu me corromper no governo, eu sou preso. Aí tem razão. Agora, se eu não seguir os conceitos da lei 8666 para fazer uma compra, eu também estou cometendo um crime. Então, as regras vão ficando tão fechadas e as pessoas vão ficando com medo de atuar e as melhores cabeças se desconectam do sistema. E aí a gente vai numa situação de colapso e eu percebo que a gente está seguindo isso. Eu vejo, por exemplo, quando a gente decide numa lei que a gente não pode mais fazer o processo A ou B para uma barragem, a gente consultou as melhores práticas e as pessoas especializadas antes de decidir isso. Eu não sou especialista, eu não sei se é certo ou se não é certo o altamento amontante. Mas, ao invés da gente seguir um caminho onde a gente aumenta o investimento em pesquisa e monitoramento com a internet das coisas, com as redes de computação, a gente envolve mais uma academia disposta a ajudar e constrói algo melhor, mais confiável, mais razoável, a gente está construindo um futuro melhor. Agora, quando a gente começa a falar, agora o Vatanabi dá o exemplo, sempre estão de piada, mas os carros estão andando pelo acostamento, proíbe o acostamento nas estradas. Então, a gente vai seguindo um caminho onde ocorre descomprometimento, grandes limitações e o sistema não evolui. Aí o governo olha para tudo isso e fala, para que precisa de professor? Eles não ajudam em nada também? Aí cortam o dinheiro também e a gente vai para o colapso. Nós estamos seguindo esse caminho e nós vamos fazer a liquefação social brasileira. Nós estamos chegando rápido até, estamos indo bem nesse negócio de liquefazer a sociedade. É só um comentário para reflexão, mas o que eu queria dizer é que essa academia está escrevendo documentos que não são percebidos sobre um plano, um projeto para o Brasil de como se desenvolver dentro dessas instruções todas, um plano de ciência, tem gente estudando barragem, tem gente estudando tudo e ninguém está interessado nisso. Aliás, em outras áreas estão muito interessados. Me parece que nas grandes construções, nas grandes obras civis, na mineração, existe uma desconexão total. Não é, Luiz? Parece que a gente atrapalha quando a gente descobre coisas. A gente precisava ser mais integrado nesse processo e a gente está louco para ser e a gente não sabe como. A regra tem que ser exigida. Você já tem cinco anos que você. Então, pode continuar? Então, tá. Então, vou dar mais uma pergunta, depois a minha, sem direito, e aí dá o copy-date e aí que resta o meu direito. Tá bom? Então, a próxima aula. Sando? Sando? Bom, eu sou um técnico. Quando as pessoas estão a falar de assuntos políticos, essas colocações, eu entendo, mas está fora do meu mundo. Então, vou voltar para a coisa técnica. Deixa eu colocar dois pontos técnicos que parecem importantes. A barragem alteada para montante não deve ser proibida por causa do nome dela. A barragem alteada para montante só é perigosa perigosa se o sedimento sobre o qual ela está sendo construída estiver saturado. Porque senão não vai haver aliquifação. Só há aliquifação quando o sedimento está saturado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o caso de Brumadinho ensinou para a gente que você pode ter uma ruptura de uma barragem que está quieta. Teoricamente está quieta. Preciso estudar melhor isso. pode ser. Eu acho que deram umas mexidas ali na barragem e tal. Isso pode ter causado problema. A partir disso foi proibido fazer barragem para montante. Então não vai ter mais. Foi obrigado a consertar todas as que existem. Então, dentro de um determinado prazo não vai ter mais. Então o problema da aliquifação das barragens alteadas para montante vai deixar de existir. Não vai mais haver esse problema técnico. o que a gente tem são três anos, quatro anos, até que essas obrigações, essas exigências legais sejam cumpridas. Até lá a gente pode rezar, por exemplo. Para que não aconteça outra ruptura do tipo de Brumadinho. Obrigado. Um comentário que eu ia fazer, não sei se alguém da mesa ou alguém aqui da plateia que fez palestra de manhã, é o seguinte, esse descomissionamento, essa descargarização, como estão chamando, que é tirar o material. Fazer o que com esse material? Se for muito, dar de norma, é melhor deixar quieto. Ou se resolver partir para tirar o material para reprocessar. Qual o grau de segurança se colocar uma máquina para retomar o material? Isso aí não foi abordado aqui, mas é uma questão de segurança importante para o gênero de processo ir lá retomar o material e voltar para a linha de recuperação. Não sei se alguém quer comentar sobre isso, mas foi um assunto importantíssimo, até porque tem 40 barragões que vão ter que ficar meio congeladas e ser recuperadas, ou isoladas, congeladas, ou recuperadas, reprocessadas. Alguém quer fazer um comentário sobre isso? Eu falei sobre isso na minha exposição. Pode-se partir para o coprocessamento, mas é importante que a estrutura esteja completamente estabilizada e que o projeto de coprocessamento seja um projeto técnico, bem feito, acompanhado. Acho que na situação hoje que nós temos das estruturas em risco, é temerário se partir para isso. foi até meu posicionamento com a própria empresa Vale, no sentido, temos um projeto de descaracterização das estruturas X e X e nele nós tratamos primeiramente da estabilização. Eu falei, então os senhores recortem, porque eu só quero saber da estabilização nesse momento dessas estruturas que estão com nível de emergência acionado. Depois de estabilizada, os órgãos competentes vão ter que apreciar os projetos. Hoje eles vão ser licenciados em três fases pelo Estado de Minas Gerais. Então é interessante poder sim coprocessar ganhos econômicos. É bom porque você está processando rejeito, isso você está deixando o patrimônio natural muitas vezes intacto, mas tem que ser feito com cautela e segurança. 衝m sono? Obrigado. Obrigado. Aplausos. Obrigado. 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 Jack, vamos começar, porque a hora já está bem avançada. Eu convidei o Sayon, mas ele foi ali e já volta. Enquanto isso, eu vou falar algumas bobagens para ir matando o tempo. Primeiro, cadê o João Fernando? Estava aí. Estava falando do juiz. Pelo próprio time. Eu me lembrei que na época de garoto, eu era o dono da bola. Isso ajuda pra caramba. Escalava o primeiro time e o resto ficava, né? Um outro comentário, só para matar o tempo enquanto o Sayon não chega. Gostaria de ter falado isso para a procuradora e para os outros. E já foi dito de manhã, erro zero não existe, especialmente engenharia. Mas tem várias coisas que a gente fica usando o português de uma forma imprecisa. Sayon, pode... E isso dá uma insegurança enorme. Várias vezes foi falado se é seguro, não é seguro. O que é isso? Eu li um regulamento da Anvisa há um tempo atrás, há três ou quatro anos. E ano passado nós tivemos uma reunião com o secretário-geral da CGU. É o segundo na hierarquia da CGU. E no início da reunião eu perguntei para ele se ele comia pizza e se usava orégano. Ele... Não uso. Gosto muito de orégano. Falei, pois é. Quanto de pelo de roedor pode ter no orégano? Os colegas que estavam lá comigo da Copta falaram, ah, zero, lógico que é zero. Eu falei, pois é, o pessoal não consegue zero. Os americanos fizeram uma pesquisa por muito tempo e publicaram em 2014 um artigo dizendo que nove partículas por libra eram razoáveis. Menos que isso, você tinha que botar veneno para rato e não sei o quê. E aí ia sair uma orégano contaminada com veneno. Não tinha pelo, mas tinha veneno. E ou botar gato, ia ter pelo de gato. Não é trivial. Então, aí chegaram nove. Três meses depois a Anvisa regulamentou. Era nove por libra. Três meses depois saiu o regulamento da Anvisa, saiu no jornal, 20 por quilo. Não fizeram pesquisa nenhuma. A regra é de três direto ali, 20 por quilo. Não é zero, não dá. Então, tem várias coisas que a gente fala aqui de segurança. A gente precisava definir valores para saber se está errado ou não. Porque, caso contrário, fica difícil. Eu acho que tem muita coisa aí que fica no vácuo. E aí cada um interpreta a sua maneira depois. Isso é um problema que eu tenho reclamado. Até falei na reunião Magno ano passado. Nós usamos muito mal o português, a língua portuguesa. Ou seja, leis, em geral, são escritas de uma forma extremamente imprecisa, que dá margem tanto para o jurídico interpretar de diversas formas, quanto para quem vai usar. Sai interpretando e dá um problema sério. Depois, quando dá um acidente, você não consegue achar exatamente quem foi o culpado, quem não foi. E aí não consegue aquela reparação de danos. Tudo isso fica muito complicado nessa situação de imprecisão. Eu contei lá e vou repetir. Eu tinha um colega português. Ele era extremamente preciso no uso do português. Tudo que eu escrevia com ele... Espera aí, vamos ver no dicionário qual é o significado. Eu achava aquilo muito chato. Mas depois eu vi que ele tinha razão. Porque ele falava assim, eu só posso garantir aquilo que eu escrevo corretamente. Aí teve um colega meu, lá da Copa, ele foi a Lisboa, pegou um ônibus, falando como brasileiro qualquer, talvez carioca, né? Ele pegou o ônibus e falou com o motorista. Quando chegar na esquina tal, o senhor me avisa que eu vou saltar? O motorista parou, o ônibus olhou para ele e falou assim, o senhor não faça isso. Quando eu chegar lá, eu vou parar, o senhor desce. A gente tem essa... E se pegar leis, tem muitas leis aí que fica aquela interpretação assim que não fica claro. E isso dá margem para o usuário fazer do jeito que ele quer e dá margem... Isso dá um problema sério, que é o problema da desconfiança. A gente assina o contrato e não sabe o que assinou, porque não sabe exatamente o significado daquilo. E já contei isso aqui várias vezes, vou repetir. Em 2008, eu estava lendo a Científica América, aí tinha um artigo lá que falava o título assim, de Neurobiology of Trust. Eu falei assim, professor, engenheiro eletrônico, não vou ler isso. Passei batido. Mas, um tempo depois, eu voltei e caí na mesma folha. Quem é o autor? O autor era um economista. Eu falei assim, um economista que escreve sobre neurobiologia merece. Eu li, o artigo é muito interessante. Mas ele tem uma historinha de por que ele entrou nessa área de neurobiologia. Ele disse que fazia projetos, acho que era o Banco Mundial. E desconfiou que alguns países têm vocação para crescer, porque as pessoas confiam umas nas outras. E aí ele fez uma pergunta, você confia no outro? E mandou. Deu Noruega na cabeça, Finlândia, Dinamarca ali. Depois a Alemanha caiu um pouco, Estados Unidos também caiu um pouco, mas está lá em cima. Argentina tem 15% de confiança, relativamente baixo. Vai caindo. Uganda, cerca de 5% de confiança. Depois cai mais um pouquinho, mais um pouquinho não, menos da metade de Uganda. Cerca de 2% em 2008, Brasil. É o último colocado em confiança entre as pessoas. Isso faz com que... Hein? Não, eu tenho o artigo. Isso, em 2008, acho que agora está pior. Isso faz com que tudo, esse ambiente que a gente tem aqui, um está desconfiando do outro. Eu sei. Eu sei. Bom, eu fico com a impressão que a gente precisa criar um ambiente de mais confiança. Eu gostaria que a procuradora estivesse aqui, a Madilene também, para... A gente tem que trabalhar junto. Não é um contra o outro. Não é prendendo que vai resolver. Eu acho que a gente tem que buscar alguma coisa. Até porque o que me preocupa muito, o presidente nosso aí, ele me colocou para coordenar a reunião Magna, agora em maio, 14, 15, 16 de maio, que tem como tema os ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. O primeiro deles é a erradicação da pobreza. Depois, lá no 9, indústria, infraestrutura e por aí vai. E tem outros que têm a ver. Ou seja, se a gente quer desenvolver, eu acho que não é só fechando o acostamento, não. Pelo contrário, nós temos que... Aí sim vem o grande desafio nosso, da ciência e da engenharia, é viabilizar a mineração ou o que for a custo baixo e seguro. O custo baixo, eu acho que é mais fácil definir. O seguro é mais difícil. Porque, volta, eu não consigo definir erro zero. A gente tem que ter um nível de erro... Você que apresentou aquela análise de risco, não é? Algum risco sempre vai ter. Mas tem que estar aquilo definido. Falar, bom, está dentro daquele limite, paciência. A gente não... Até agora eu não vi como é que o pessoal definiu o que era seguro, alto risco, baixo risco. Tem? Não. Não, não tem. Mas pode dizer, daqui... Não, não tem. Pois é, mas aí tem que... Daqui pode morrer tanto. Eu, por acaso, eu tive com o engenheiro, um dos engenheiros da empresa lá de Fukushima, que teve aquela tsunami e levou tudo lá, acabou com aquilo. Eu perguntei para ele, pô, mas vocês projetaram aquilo para uma onda grande. Ele falou, é, nós projetamos para 10 metros, que é a tal da onda centenária. Só que veio uma de 30. Então, o que vai fazer? Ele podia ter projetado para 30, mas o custo é outro. A mesma coisa em tudo. É assim, tem que ter custo e benefício. Nós estamos precisando criar emprego. Infelizmente, estamos exportando minério. Esse minério que a gente exporta aí... Não sei onde eu botei o meu iPhone. Para importar, para comprar isso aqui, o Brasil tem que exportar, acho que umas 12 toneladas de minério. Era muito melhor exportar isso aqui, mas a gente não consegue exportar minério. Se não puder exportar minério, o que a gente vai fazer? E o secretário está falando, poxa, tem vários locais que eu fui que o pessoal quer que se mantenha a mineração. É óbvio que não pode manter com dois acidentes grandes, aliás, desastres grandes, há três anos. Precisa ser... A gente tem que trabalhar. Eu tenho a impressão que esses projetos foram feitos com conhecimentos que não eram suficientes, não seriam suficientes hoje. Talvez tenha que parar a fazer, mas eu não diria que falta pesquisa ainda e muito. Inclusive, usando essas técnicas novas para poder fazer alguma coisa, seja de baixo puxo e seguro. Mas seguro não é absoluto. Isso tem que ficar claro na cabeça de todo mundo. Uma hora tem um limite. Antigamente, eu andava de carro sem cinto de segurança, achava que era seguro. Meu pai sempre dizia, não, eu seguro no volante, estou seguro. Ele não botava. É, é. Só muito tempo depois que ele começou a botar o cinto de segurança. Então, isso tudo tem que ser criado, essa cultura. Agora, no caso específico dessa barragem, eu vi que um dado que me assustou é que o tempo de construção é muito longo. De 40 anos. Como é que você garante que uma obra que dura 40 anos é tempo de construção de igreja, de catedral? Catedral, depois de você ler, vai pagar lá em cima. Mas, numa barragem, 40 anos, você ter controle exatamente do que está sendo construído é praticamente impossível. A menos que tenha algum sistema de rasteamento. Eu não sei se funcionaria. Mas, eu achei interessante que tem uma fabricante de automóveis agora, deve ter um mês mais ou menos, lançou um Zicol, 95 carros. Aí, botou lá os nomes e os números. E aí, proposta deles, recompra, pelo preço FIP. E, motivo, perderam o rastreamento. Eles não sabem que peça foi usada naqueles 95 carros. Estão recomprando. Não sei se aqui caberia alguma forma de rastreamento. Bom, acho que... É um comentário que eu ia fazer. Em 2011, nós fizemos um seminário com os chineses. E eles estavam apresentando, assim, aquelas obras deles de assustar. Tanto de energia elétrica, que polui pra caramba, etc. Aí, eu conversei com um deles. Poxa, vocês não estão exagerando? Ele falou que estamos, mas nosso plano é, até 2020, tirar 500 milhões de chineses da pobreza. Então, tem um objetivo, uma meta. Ele falou que, para isso, vale arriscar. Agora, eles estão começando já a trabalhar muito pra botar eólica, pra botar renovável. Mas, primeiro, tiraram o pessoal... Não sei se tiraram, mas disseram que iam tirar o pessoal da pobreza. A gente vai, e do jeito que está... Eu tenho receio, danado, que a gente entre naquela palavra que ele falou, que é o falapso. Isso aí é triste. Bom, Fonte Lógico, Fonte Lógico. O comentário, a gente citou a questão da liberdade e a lei. Eu vi uma entrevista de um ex-ministro supremo e ele dizia que aquilo era feito de propósito. Era feito de propósito para dar margem à interpretação. Não era coisa para ser... Não ter dúvida. Bom, então, tem aqui algumas pessoas que ficaram sem resposta, vamos dizer assim, e alegam o direito adquirido. Então, temos três ou quatro, três agora, porque a pessoa não foi embora. Então, primeiro era a Virgínia Ziminelli, que já foi, né? Já foi? Agora, tem uma moça que nem é a Sara. Sara, então... Deixa eu dar aqui, Sara. A pergunta é o seguinte, você vai comentar, da mesa anterior só tem o doutor Bica. Agora, da manhã, tem muita gente. já tem três? Já... Então, na verdade, eu ia perguntar para comentário tanto do Bica quanto da... Meu nome é Laís, eu sou da Senem, trabalho na Senem, sou doutoranda da PUC-Ri. Eu... É sobre a questão regulatória. E, já que não tem... Também ia pedir comentários da procuradora, né? Mas, já que... Não, abro para quem quiser fazer comentários em relação a isso. A ANM, ela, como acho que nas barragens, em geral, a gente não faz fiscalizar... licenciar o projeto. Não é entregue o projeto, avaliado o projeto. Isso, na verdade, seria feito pelos órgãos ambientais. Mas, a Marilene mesmo levantou que isso não é feito, que os órgãos ambientais não têm condições de fazer a parte do projeto de engenharia. E aí, na verdade, era mais uma dúvida que sempre esbarra quando a gente vem falar de regulação, principalmente em momentos de grande desastre. Até onde que deveria ir nossa regulação? Se a gente deveria entrar nesse mérito do projeto, por exemplo, que é um mérito que impediria esses desastres, talvez, de ocorrer ou antes? Porque, na verdade, ali não teve um problema de regulação esses últimos desastres. Então, a gente deveria entrar nesse projeto ou a gente deveria continuar fazendo um licenciamento mais voltado para problemas que aparecem posteriores. A gente não entra no mérito de parâmetros, a gente não entra no mérito de geotecnia em si. A gente entra mais no mérito de análise dos problemas de inspeções e problemas depois. Eu queria só perguntar aí. Bom, na verdade, não chegou nem a ser uma pergunta, mas, na minha perspectiva, eu acho que você tangenciou um problema que a gente tem que desendar. Porque isso não é a responsabilidade do órgão ambiental, não é a responsabilidade da agência. E quem é a responsabilidade do projeto de engenharia? no mês passado, nos aviões Alatã, na revista, tinha uma propaganda do CREA, CONFIA, que tratava de que poderíamos comer alimentos com segurança porque ele era oriundo de uma atividade fiscalizada. Toda obra de engenharia tem uma placa onde diz quem é o empreendedor e quem é o responsável técnico pela obra. Então, eu acho que os papéis estão bem definidos. Nós temos a nossa fiscalização é pela manutenção e ela parte de um pressuposto essencial, que é a seriedade na alimentação do sistema. Se é autodeclaratório, a informação que é vinculada tem que ser informação real. Lamentavelmente, as indicações nos deixam com muita dúvida a respeito se isso for recebado. Obrigado, Bica. Satisfeito, Sérgio? O próximo aqui é o professor Willi. Tem uma pergunta ou comentário, por favor. A gente estava pensando no seguinte, se nós adotarmos firmas independentes escolhidas pelo Ministério e pela Agência Nacional de Indignação para depois serem ressarcidas e se for aleatório mesmo, essa firma não conhece aquela barragem. Ela vai ter que estudar a barragem desde que ela nasceu. Poderá conhecer ou não, né? Poderá conhecer ou não. É um sorteio. Ela vai ter que estudar a barragem desde o início, vai levar um tempo, certo tempo. E vai chegar à conclusão de que ela está naquele mapa de probabilidade de risco, da LARP, etc. qual é a posição em que ela está nesse mapa. Eu acho que ela pode fazer isso em termos de dizer que passa ou não passa. O risco dela é tanto. É aceitável ou não é aceitável. Essa é a história. Eu acho que vai ter que ser por caminho probabilístico. Eu queria fazer uma reflexão já nesse estágio de discussão, porque esse seminário tem um objetivo. Não é só para a gente vir aqui ouvir e voltar para casa preocupado. Eu acho que existe uma prática ou talvez até uma governança que é muito adotada nos Estados Unidos que é dos painéis de especialistas. A gente senta em uma reunião aqui e aí vem a procuradora, vem o pessoal que trabalha aqui. Aí todo mundo fala não pode fazer mal o desaltoamento da montanha, vamos fazer isso. Não, agora contrata a empresa e quem paga quem contrata é o ministério, mas quem paga. A gente fica inventando soluções de primeira, de uma conversa de um dia inteiro, quando na verdade a gente podia ter pessoas que têm reputação irrefutável, inquestionável, especializadas no assunto, num painel. Os americanos chamam isso de P-Cast. Eles fazem um painel de especialistas e aquilo fica permanentemente discutindo e dando subsídios para fazer política, para fazer lei. Porque se a gente pegar uma pessoa muito bem formada, como a nossa procuradora que estava aí, o currículo dela, o comportamento, você fica uma pessoa muito preparada, mas, ao mesmo tempo, pode ser que a proposta de proibir altiamento ou amontante não seja a melhor proposta para a competitividade do setor. E se o setor fecha? Quantos empregos a gente perde? Isso aí tem um impacto social também, que não é dever do Ministério Público cuidar. Então, será que a gente está achando as soluções ótimas, como disse o Atanabe? Não tem seguro ou não seguro. Prédio cai, mas não é por isso que a gente não pode mais entrar em prédio. Então, a gente tem que tentar usar as melhores competências para embasar as melhores decisões. É isso que a gente faz pouco no Brasil, porque todo mundo, além de não confiar no outro, acha que sabe tudo, sabe o Atanabe. Então, eu vejo que a gente podia tirar dessa reunião uma proposta de montar um painel de especialistas que dessem subsídios à política. O que você acha, Luiz? Não é legal? Não é legal? tem duas escalas de tempo aí. Uma é uma escala de mais curto prazo, porque o Ministério de Minas e Energia gostaria de ter um documento num prazo relativamente curto, eu não tenho uma abacaxi aí nas mãos. agora o que você está propondo é uma questão mais de governança, mais assim permanente até, o que é legal, eu acho que é legal ter um painel que esteja pronto, digamos, para atender a demandas nessa área. e eu acho de fato, eu tinha até pensado no outro nome, o painel eu acho excelente, mas o outro nome está até meio desgastado, mas essa área certamente é importante. Outros problemas que apareçam, não necessariamente em barragens, mas na área de engenharia, também exigem respostas e um grupo que possa responder. Se você pensar em outros domínios, por exemplo, biodiversidade, está tendo um rolo na biodiversidade é imenso, também seria bom o texto, eu tinha pensado assim em observatórios, mas pode ser painel, observatório de biodiversidade, observatório de engenharia, pode ser painéis. Biodiversidade está dando um rolo danado, porque tem um decreto que regulamenta a lei de biodiversidade que não deixa ninguém pesquisar, o pessoal está saindo da pesquisa, o pessoal está ficando todo mundo pesquisando fungos agora, porque é uma área menos regulamentada, enquanto os franceses lá na Guiana Francesa pesquisam a biodiversidade da Amazônia, sem restrições, nem fazem patentes. Então, tem algumas áreas, realmente, que é bom ter grupos assim, sabe, e você tem razão, é isso mesmo. É, é isso mesmo. E dá subsídios até, olha, para a própria diretoria da Academia Brasileira de Ciências também, porque nós somos requisitados a todo instante, a imprensa requisita, então é bom ter pessoas especializadas. Só um comentário. Uma pergunta da sessão que estou devendo ali ao Luiz, né? A questão que vou colocar aqui é... Perdão, perdão. Eu sou Luiz Braga, eu sou doutor em geofísica, eu sou um dos diretores da Sociedade Brasileira de Geofísica, e é em nome da Sociedade Brasileira de Geofísica que eu vou fazer uma colocação aqui, que é muito sucinta também, e sou diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da empresa Invisia. Mas aqui eu quero me colocar como Sociedade Brasileira de Geofísica, e com uma mensagem mais para o doutor Bica e para todos, obviamente. Eu acho que a sessão é um espectro enorme de componentes que entra no problema que a gente está discutindo, e obviamente que um aspecto importantíssimo é a tecnologia. Então, o que é o maior culpado? É a tecnologia que a gente não conhece ainda ou se conhecia ou não aplicou devidamente. Mas, enfim, no caso das barragens, é bem sabido que a tecnologia atual não responde às necessidades. E como o professor colocou ali, eu também, se eu fosse um profissional de geotecnia, mesmo de engenharia, eu acho que eu morreria de medo de dar um laudo dizendo se a barragem é estável ou não estável, dada a complexidade do problema, que é extremamente complexo. Então, precisa colocar mais tecnologia, mais ciência. Bem, geofísica, a comunidade, está mais, a comunidade geofísica, tem feito esse apelo, inclusive, eu acho que o doutor Bica já deve ter recebido dessas consultas consultas públicas para legislar sobre a questão das obrigatoriedades dos itens que devem ser levadas em conta no monitoramento de barragem. Então, a comunidade geofísica tem se expressado bastante, no sentido de que a geofísica, mais do que uma recomendação, deve ser obrigatória. O uso da geofísica deve ser obrigatória. E por que deve ser obrigatória? Quer dizer, dentre os tradicionais pésômetros, inas, etc., que se utilizam, e, aparentemente, com um certo sucesso relativo, digamos assim. Mas tem um problema muito sério, que é o problema da amostragem. Você vê a dimensão da barragem, e a amostragem que você faz com esses equipamentos, ela é localizada, por mais que você faça uma distribuição grande, é localizada, difícil de interpolar, e a correlação da barragem com toda a sua circunvisiança em termos de estrutura geológica. E a geofísica é uma ferramenta que permite você visualizar a barragem em seu todo, tomograficamente, digamos assim. Então, a recomendação da Sociedade Brasileira de Geofísica, e várias universidades também, mandou carta ao doutor Bica na consulta que a ING fez. Então, estamos mais do que convencidos. Agora, não se está fazendo isso? Faz-se, mas ainda timidamente, com um embate ainda muito grande entre os especialistas e os gestores, para dizer, olha, isso é importante. A Vale me parece convencida da importância, mas também se dá o direito de usar ou não, porque não tem obrigatoriedade, e outros empreendedores aí estão utilizando. Mas, reputamos como de fundamental importância que a geofísica se torne obrigatória. E o custo, gente, é realmente muito pequeno comparado aos custos de toda a situação que a gente está vivendo. Então, essa é a nossa mensagem. E que geofísica? Que geofísica tem um cardápio enorme de tecnologias, principalmente o diagnóstico das barragens com as tomografias eletromagnéticas e o monitoramento permanente com microcísmica. Seguramente, a gente vai, dentro do que o professor falou ali do erro zero, vamos reduzir a margem de erro, estamos convictos de que essa barra de erro vai reduzir dramaticamente, usando-se sistematicamente a geofísica para avaliar e monitorar essas barragens. Obrigado aí, Luiz. Não tem mais nenhuma pergunta pendente. Deixa eu só voltar ali, porque eu acho que o ponto que o João Fernando levantou do painel ou algum nome, acho que isso vai ser importante a gente colocar como proposta de trabalho, porque eu entendo que a gente vai precisar, não é só nessa área, em todas as áreas aí, de trabalhar, tanto quem fiscaliza ou fiscalizar tudo, para ter um entendimento comum. Nós criamos, nós temos lá na Coop, a fundação privada, a Cooptec, foi criado um grupo de trabalho que envolve o CGU, MEC e MCTIC, só para tentar uniformizar o entendimento de vários artigos da lei ou da... Porque cada um entendia de um jeito. Aí, quando você discute, chega num acordo e o lema lá é tudo que é combinado sai mais barato e tem funcionado bem. só que demora muito para definir acho que 10 questões já foi mais de ano. Tem uma questão que a gente levantou no ano passado, por exemplo, nós fazemos muito projeto com a Petrobras na cláusula do petróleo. Pergunta simples, perguntamos para a CGU, essa verba que vem da Petrobras é pública ou é privada? Foi em maio do ano passado, isso numa reunião. Aí, eles pediram para formalizar a questão. Foi feito, a pessoa não conseguiu responder na hora e tem daqui dois meses completa, um ano e ainda não conseguiram ter uma definição exata se a verba é pública ou é privada. Por via das dúvidas, a gente está usando como pública que é uma lei, mas se for privada poderia ser outra lei. Então, essas indefinições vão atravancando o país e a gente gostou muito desse conjunto que foi formado e tem discutido para tentar ter um entendimento comum sobre as coisas. Eu acho que aqui também tem o mesmo ambiente, precisa ter o pessoal do controle, o pessoal do projeto, das empresas para definir o que é o entendimento de cada item, o que é segurança, e aí sim, sai uma cartilha ali, infelizmente, da trabalho, mas aí todo mundo vai passar a usar a mesma linguagem e se errar, vai errar junto, porque do jeito que está, só dá insegurança a tendência, todo mundo, o que eu vejo de jovem aí quando eu falo você não quer criar uma empresa? Não. Desde 2001, eu comecei a perguntar para os alunos do terceiro ano da engenharia, o que é que você quer ser quando crescer? Aí dava lá algumas opções, criar uma empresa, ir para a incubadora, por exemplo. Não. 95% a 100% querem fazer concurso público. Eu falei, qual é o futuro do país onde os jovens todos querem ser funcionários públicos para ter vida tranquila? É o colapso. precisamos mudar isso. Você tinha perguntado aí? É uma coisa muito boa. Por favor. Olá, meu nome é Romilda Lemans, eu sou meio de intruso aqui, porque sou da área de ecologia, que é um pouco fora da... Sou doutora de ecologia pela Universidade de São Carlos e trabalho aqui no Rio, na FAETERD, no curso de gestão ambiental. a gente orienta os gestores ambientais. A minha curiosidade de vir nesse evento é também de função de eu ser professora. O que eu vejo, a minha visão já um pouco amadurecida na ecologia, é que eu acho que os setores das engenharias não conversam com os setores da área ambiental. São geólogos, biólogos, vários setores, até meteorologistas, vários setores das áreas ambientais não estão profundamente entrosados com as engenharias. E eu acho que isso vem trazendo uma série de problemas para os próprios engenheiros e seus projetos, porque eles não visualizam, primeiramente, que todo qualquer projeto desenvolveu sobre a crosta terrestre é um projeto que envolve o ambiente de uma forma muito profunda. E aí eu acho que deve haver maior entrosamento entre as ciências, para que elas se compreendam e possam auxiliar os projetos que estão sendo feitos. e não é só na questão do projeto, mas também no monitoramento, porque a gente sabe que o projeto existe, ele é instalado, é instaurado em determinado local e uma série de transformações que estão ocorrendo até no nosso planeta, inclusive, de cunho climático, que a gente realmente são novas variáveis que tem que ser acrescentadas ao longo do tempo. Se você não tiver um monitoramento constante, efetivo, feito com pessoas de diversas áreas, inclusive das áreas ambientais, acopladas à aula da engenharia, eu acho que nunca vai ter segurança, porque a gente não tem a segurança perfeita, sem o centro de segurança, mas a gente pode aprimorar isso. conseguir ter um pouco mais de segurança. Claro que em uma questão extrema, como o tsunami, é um evento que não dá para você prever, um movimento muito intenso, mas a gente tem casos recentes como o da ciclovia, que houve uma falha muito grande, até um erro muito crasso de não se constatar a questão das ondas, da dinâmica marinha, para se poder fazer uma prevenção de um risco maior. E, com isso, as vidas são perdidas porque as pessoas acho que não conversam e ficam, assim, meio que presas na vaidade dos seus próprios setores. Não sei se estou sendo clara, mas eu acho que as pessoas têm que conversar mais, interagir mais, se abrir mais e não pensar, assim, simplesmente que eu sou o dono do conhecimento, da minha área e que isso em si mesmo me basta, porque o mundo é o mundo em evolução, nosso planeta é um planeta vivo, ele evolui o tempo todo e a gente também tem que seguir esse movimento, senão a gente está padada ao fracasso. E aí eu acho que a confiança vem nesse sentido, de a gente confiar em todos os setores científicos, desenvolver realmente uma ideia nova, uma nova ideologia de realmente que venha a melhorar a questão de segurança. Foi essa a minha modesta contribuição. Obrigada. Deixa eu comentar isso. Você colocou de um jeito como se a engenharia que não falasse com as outras áreas, mas as outras áreas também não falam com a engenharia e vice-versa. Eu sou da área ambiental, eu nunca sou consultada absolutamente para nada. Isso é um problema que... Isso me deixa no vácuo, porque eu tenho uma compreensão muito grande a respeito de muitas coisas que eu desenvolvi ao longo do estudo e minha vida e tudo. E eu estou falando só o meu caso, mas acho que isso é uma constante dentro da área ambiental. Isso é geral. É um pouco assim... É como se fosse o chato da história, não é? Não, não. Nós precisamos mudar isso, mas é complicado. A gente tem muita dificuldade de fazer as pessoas conversarem, principalmente em áreas diferentes. Eu acho que tem que ser um esforço bastante. E isso para o desenvolvimento é uma coisa que é fundamental. Essa reunião magna que eu falei, quem puder participar, é muito bom, porque lá vai ter de tudo. Todas as áreas vão estar lá falando ao mesmo tempo para todo mundo é uma hora boa. Mas são raríssimas essas situações. Aqui no Brasil, infelizmente, eu tenho falado, sempre falo lá na COP, nós temos... Em cada corredor tem um ou dois departamentos. Eu não consigo fazer dois departamentos conversarem, ainda mais conversar para fora. Um ou outro conversa, mas é difícil. mas uma coisa que mostra bem a diferença, como é que é em alguns países. Em 2015, eu fiz cirurgia de catarata desse olho e o médico disse, ah, meu filho quer fazer engenharia. Eu falei, pô, manda lá. Ele foi lá, deu uma volta, ele se animou, eu falei, vou fazer engenharia. Tá bom. Em 2017, eu fui fazer esse lado aqui da catarata, eu falei, e seu filho? Passou? Eu achei que ele ia passar lá para o FRJ. Ele falou, ah, passou, ele vai começar, ele falou, ele passou para onde? Ele passou para Oxford. Eu falei, poxa, não precisava exagerar, mas tudo bem. E aí, ele falou, mas teve uma coisa interessante, ele passou, no dia seguinte, ele recebeu um e-mail sugerindo fortemente que ele fosse morar num college, um alojamento que tem 300 vagas, mas ele não entendeu por que ele tinha que correr. Eles limitam a sete alunos da engenharia, sete da medicina, sete da filosofia, eles querem que o aluno lá na graduação já tome café com o médico hoje, o almoço com o psiquiatra, depois vai ser com o filósofo. Isso é um negócio que a gente não faz aqui, infelizmente, nas universidades, cada um está com o seu corredor e nós precisamos criar esse ambiente para misturar. Isso implica em várias coisas, soluções, por exemplo, aqui a gente viu claramente, cada um está olhando só a sua área. Por isso que a gente vai precisar fazer esse painel para ter gente que olhe o conjunto. Nós não temos, talvez pelos últimos 20, 30 anos, essa ideia de olhar o conjunto. A gente fica olhando o próprio umbigo e olha lá. Isso dificulta as soluções desses grandes problemas que vão além do seu umbigo. Você tem toda a razão e eu acho que a gente tem que criar. Esse painel pode ser uma coisa, mas nas universidades, eu acho que a gente tem que começar a criar esse ambiente favorável à conversa entre as diversas áreas. Nós, infelizmente, estamos cada vez mais fechados. Eu falei outro dia, semana passada, numa palestra, isso daqui, se fosse no Brasil, possivelmente, seria projetado para o engenheiro, sem consultar o pessoal de artes ou de design, ia sair um cachotinho com uma alça. muito provavelmente. Difícil de usar. A coisa para funcionar tem que ser feita, tem que ter engenharia e, no final, o comprador só compra se for bonito, ainda tem que ser bonito. E isso a gente está pecando. Infelizmente, acho que se levantou um bom problema. Vale para esse caso aqui das barragens, acho que teria que juntar tanto a quem fiscaliza, quem projeta, todo mundo, para conversar e ver o que é viável. porque a gente tem que também seguir aquele ODS lá que tem que diminuir pobreza, melhorar a qualidade de vida, depende disso também. Esse vai ser um. Posso completar aqui? Eu queria lembrar que nós estamos gravando, está sendo transmitido, não pode falar sem microfone, por favor. E eu me permito discordar da Romilda por causa disso, talvez, um pouco do Atanabe, porque eu trabalho num departamento chamado Departamento de Engenharia Civil e Ambiental. Então, a junção já está aí. E, por outro lado, já que falamos em barragens de rejeito aqui, os ambientalistas são os primeiros a serem contra as barragens. então, nunca procuraram os engenheiros para, e aí eu estou pensando em Belo Monte, etc. Podemos, não é o assunto aqui, mas queria lembrar que o problema da falta de diálogo tem dois lados, tá? Então, é isso, eu queria só discordar da colocação. Só um comentário, outro dia veio, já tem uns anos, veio um ambientalista, professor nosso, porque ele, em alguma palestra, estava defendendo as hidrelétricas, aí ele veio conversar comigo, que hidrelétrica não pode, que estraga muito a natureza, aí o que eu fiz? Desliguei o ar-condicionado e apaguei a luz. Ele falou, pô, vai ficar quente, eu falei, se você é contra a hidrelétrica, tem que apagar, não dá pra, não podemos ficar gastando energia, isso é contra, tudo que a gente, naquela época era tudo, hoje, 75, 80% que a gente consome de energia vem de hidrelétrica, e causa impacto, óbvio, mas, se não for isso, pô, vai ficar um calor da água. O microfone, o microfone, o microfone, o microfone, tem o outro lado também, que é quando ocorre um fenômeno de natureza maior e que acaba todo mundo ficando sem energia porque não conjuntou a questão ambiental. Então, tudo tem os dois lados. É questão de a gente sair da área de conforto da gente e começar a conversar, porque se conversar a gente não chega a um consenso. eu acho que a gente não pode esquecer do motivo desse encontro. eu vou ser no início repetitivo. Nós fizemos um contato com o senhor ministro de Minas e Energia. O ministro aceitou a colaboração das academias. As academias têm se reunido. agora fez um encontro aberto aqui no Rio de Janeiro, vai fazer outro em São Paulo e convidou, desculpe, em Belo Horizonte, e convidou os especialistas nessa área para dar suas opiniões, participado desde o primeiro encontro e desses subsequentes. Eu acho que agora não tem mais o que discutir. Eu acho que a gente tem que participar do evento lá de Belo Horizonte e constituir uma comissão que vai elaborar esse trabalho para ser entregue ao senhor ministro, porque daqui a pouco eu, se fosse ministro, desistiria de esperar por esse RDC. Eu acho que não adianta mais a gente ficar discutindo aspectos. Eu, por exemplo, se me deixar aqui na palavra, eu vou insistir naquele ponto que a engenharia está andando para trás, põe obra sem projeto executivo, projeto executivo sem estudos topográficos, geológicos, geotécnicos, hidrológicos. Eu fico batendo nessa tecla e não adianta nada. Os senhores prefeitos, os senhores governadores não fazem manutenção das obras públicas e nem tampouco a iniciativa privada faz obra de observação, auscultação e conservação das suas próprias obras. E até nós moradores não nos preocupamos muito em fazer a conservação das nossas residências. A gente só toma uma medida quando o vizinho de baixo reclama da gente ou quando a gente reclama do vizinho de cima. Eu acho que se a gente ficar discutindo isso, a reunião não vai acabar nunca. Eu acho que está na hora de se esperar a reunião de Belo Horizonte se constituiu uma comissão de técnicos especializados no assunto e representantes de algumas das instituições. Não dá para fazer com todas as instituições. Eu tentei fazer isso no clube de engenharia onde estive presidente por dois mandatos e o presidente me encarregou de fazer isso e o presidente do CREA do Rio de Janeiro do qual sou vice-presidente fizemos uma comissão junta foi tanta gente dando opinião algumas muito importantes e não se chegou a um trabalho final. Agora nós temos uma solicitação do senhor ministro de ciência de Minas e Energia. Eu acho que agora está na hora da gente cumprir isso. E nada mais. Quer dizer, eu encerrava essa reunião e partimos para a reunião de Belo Horizonte eu vou viajar agora de noite para estar lá às oito e meia e depois eu acho que as duas academias deviam constituir uma comissão ouvindo alguns dos especialistas que falaram aqui e outros que a gente eventualmente tenha esquecido e tentar elaborar esse trabalho e apresentar o senhor ministro Almirante Bento. Muito obrigado. Bom, aproveitando a dica aí do presidente da ANE eu vou agradecer a presença de todos especialmente dos panelistas do pessoal que ajudou aqui a organizar o Fernando o Marcos e desejar boa sorte que a gente consiga chegar a algum documento bem positivo para o ministro. Muito obrigado e que a gente continue só amanhã. hoje in Obrigado.